As senhoras deputadas e os senhores deputados, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos da concessão de uso oneroso do Parque das Águas de Caxambu, incluindo o balneário hidroterápico, gestão, conservação, operação, manutenção, exploração econômica e realização de investimentos, pretendida pela CODENG, através da digitalização, modo de disputa aberto presencial, número 51 de 2022. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia Desenvolvimento de Minas Gerais. Convido também a tomar assento à mesa. Denis Renato Campos Carneiro, vereador, presidente da Comissão das Águas Minerais da Câmara Municipal de Caxambu, representando Osmar da Silva, presidente da Câmara Municipal de Caxambu. Convido também a tomar assento à mesa. Ana Paula Limes de Souza, vice-presidente da OSC Nova Cambuquira. Também participam desta audiência pública, remotamente os seguintes convidados. Diogo Cury Roigem, prefeito da Prefeitura Municipal de Caxambu. Rodrigo Caldeira Grava Brasil, promotor de justiça, coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias do Rio Grande, do Ministério Público de Minas Gerais. Daniel Tijel, vereador da Câmara Municipal de Caldas. Paulo Astério de Castro Guerra, diretor-presidente da Fundação Cultural Vagão 98. Maria Antônia Williams Muniz Barreto Siqueira, vice-presidente da Sociedade Amigos do Parque das Águas. Ampara. Bruno Elias Bernal, coordenador do Núcleo de Defesa Ambiental da Aliança em Pró da APA da Pedra Branca. Henrique Generezi da Silva, membro do Espaço Zambu de Cultura Popular. Carla Márcia Fernandes de Carvalho, representante do Comitê Popular de Águas. Consuelo Gonçalves Ferreira, diretora da Sociedade Amigos do Parque das Águas, Ampara. E Fábio Cury Raulgen, vereador da Câmara Municipal de Caxambu. Recebemos aqui um comunicado do senhor promotor de justiça, da senhora promotor de justiça, Tânia Najib Abu Aydar Guedes, justificando sua ausência e se diz representado pelo promotor Rodrigo Caldeira Grava Brasil. Também recebemos ofício do senhor promotor Eduardo de Paula Machado, que infelizmente não pôde estar presente, mas se faz representado pelo promotor Rodrigo Caldeira Grava Brasil. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passado de Avelar, não está presente, mas também se faz representado pelo presidente da CODENG, Tiago Coelho Toscano. Convidados e não compareceram, Marília Palhares Machado, presidenta do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. e Sérgio Augusto de Mendonça Ribeiro, diretor-geral do Centro Internacional de Águas e Transdisciplinaridade CIRAT. Pode esperar a d. Beatriz voltar, não é? A apresentação está suspenso de educação desta casa para as suas considerações iniciais como autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Antes, porém, eu quero agradecer a todos os presentes e também que nos acompanham remotamente, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome do nosso presidente, Tadeu Martins Leite, pela presença que muito valoriza e agradece a nossa casa. Tem vossa excelência a palavra. Presidente, então, mais uma vez, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer aos membros da comissão que prontamente aprovaram o requerimento para a realização desta audiência. Agradecer a vossa excelência por prontamente agendar esta audiência. Quero cumprimentar os colegas parlamentares, a Câmara Municipal de Caxambu, que estão aqui. Cumprimentar a Ana Paula, que já esteve conosco, nem a audiência anterior. Essa é a nossa segunda audiência, que trata do que nós discutiremos daqui a pouco. Quero cumprimentar o Tiago, que está aqui, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Permito cumprimentar aqueles que estão conosco também, na nossa sala virtual. É toda uma série de movimentos organizados que estão aqui conosco. Eu tive a oportunidade de participar remotamente de uma audiência que a Câmara Municipal de Caxambu promoveu. Mais recentemente, a minha última ação foi exatamente uma provocação ao Tribunal de Contas do Estado em relação a esse processo que me corrigiram aqui de concessão. Mas o problema é que está concedendo muito ao poder econômico, que daqui a pouco, gente, as consequências chegam. Daqui a pouco as consequências chegam, e os territórios, os municípios, só ficam com as consequências, não ficam com os benefícios. E tudo que envolve água, eu tenho tido a oportunidade de estar em vários territórios onde os principais conflitos hoje se dão em função da água, se dão de um processo de privatização aceleradíssimo que nós estamos passando nos municípios. Por outro lado, o enfrentamento a vários grandes empreendimentos que utilizam a água para a manutenção do seu empreendimento em detrimento do direito coletivo da população. Então, eu imagino que para vocês no município não esteja sendo uma tarefa muito fácil, porque deve estar sendo prometido muita coisa para o município. Porque sempre quando vai fazer a concessão, de forma popular, a privatização, é prometido muita coisa para o município. De modo que acaba... Faz um processo que, na minha opinião, chega a ser de chantagem. Às vezes o município fica encurralado. Porque como é que vai explicar à população que não quer tudo o que está sendo ofertado? Mas querer aceitar tudo o que está sendo ofertado é a garantia de um prejuízo coletivo. Então, nós temos nos esforçado nessa pauta na perspectiva de impedir a privatização. E, no caso, assim como eu acompanhei muito a discussão da concessão do metrô aqui em Belo Horizonte, é uma outra pauta, mas eu tenho percebido como irregularidades no edital têm sido uma tônica que irregularidades têm passado, como se não fossem problemas. Então, quer dizer, nós deveríamos ter no Estado o esforço, no mínimo, para corrigir as irregularidades. Mas não, está tocando. Alguém vai pagar essa conta dos erros e das irregularidades. E, geralmente, quem paga a conta é a população de processos de privatização. Então, vamos lembrar aqui àqueles que estão nos acompanhando. A TV Assembleia tem uma grande audiência em todo o Estado. Vamos lembrar aqui que o parque... Inclusive, a questão do Parque das Águas foi um dos meus primeiros pronunciamentos como deputada estadual nessa legislatura, alertando a população em relação ao que estava acontecendo. Então, vamos resgatar aqui, presidente, as discussões que nós já havíamos feito para indicar a toda a sociedade que está acompanhando os trabalhos e os debates aqui da Comissão de Administração Pública o porquê que nós trouxemos e estamos fazendo esse debate. Me parece que... O leilão está marcado para a semana que vem agora, não é isso? Dia 5. Dia 5, semana que vem. Então, é um péssimo presente de Páscoa. Páscoa é a ressurreição de Cristo, é vida, não é não? E a gente aqui lutando contra uma concessão, um processo de privatização. Se eu não me engano, depois os meus convidados me corrijam, nós estamos falando, então, de 19 milhões em 30 anos. Nós estamos falando de uma bacia hidrográfica do Rio Verde, que, além de Caxambu, também atinge Cambuquira, Lambari, Conceição do Rio Verde. E a privatização que nós trataremos nessa audiência diz respeito ao uso oneroso do Parque das Águas, mais o balneário, o hidroterápico. Gestão, conservação, operação, manutenção, exploração econômica e realização de investimentos. Então, é preciso lembrar que o Parque das Águas de Caxambu é bem público, tombado pelo patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais, bem como seu conjunto paisagístico e arquitetônico, que também é tombado pela Prefeitura Municipal. A Lei Estadual 11.726-94 estabelece a política cultural do Estado de Minas Gerais e determina a realização, que é a realização de obra ou projeto público ou privado que tenha efeito real ou potencial. Sobre área ou bem identificado como de interesse histórico, artigo e arquitetônico, ou paisagístico pelo Estado, é o nosso caso, depende de estudo prévio de impacto cultural e da aprovação do Conselho Estadual de Cultura, do respectivo relatório de impacto cultural, bem como determina que seja dada publicidade ao relatório. Então, eu perguntaria, onde está esse estudo prévio de impacto cultural? Onde está o relatório de impactos ao patrimônio cultural? Nós, que somos gestores, gestores não, que somos parlamento, a nossa função é diferente das empresas. Nós precisamos zelar pelo bem coletivo e zelar pela legislação. Então, é importante saber sobre esse estudo prévio e o relatório de impacto ao patrimônio cultural. Tem uma deliberação normativa do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, que determina que a elaboração de estudo prévio de impacto cultural e a aprovação do respectivo relatório devem ocorrer na fase de planejamento do empreendimento, da obra ou do projeto, bem como determina que a anuência do IEFA quanto ao cumprimento das obrigações relacionadas ao patrimônio cultural é condição para a concessão da licença de instalação ou licença de operação emitida pelo órgão ou entidade ambiental responsável. Parece que a CODENGE vai nos alegar que o relatório e o estudo serão produzidos após a concessão e nega a exigência legal de sua prévia realização, porque nós não estamos conversando isso pela primeira vez. Por isso, inclusive, eu já também recorri ao Tribunal de Contas do Estado. Nós precisamos de órgão de controle externo, porque, depois da concessão, aí ficamos todos nós correndo atrás de consertos, correndo atrás daquilo que deveria ter sido apresentado com transparência à sociedade antes, e não foi. Esses estudos são necessários para que nós compreendamos quais são os impactos e se esses impactos, portanto, não inviabilizariam a própria concessão. Bom, nós também identificamos a ausência de cláusula que garanta o respeito à coleta de águas minerais no Parque das Águas, que é declarado como bem cultural de natureza e material. O parque já é reconhecido como relevante interesse cultural do Estado, não havendo como sobrepor concessão de exploração de bem público em prejuízo a bem cultural e material. Não há ausência da realização de uma consulta pública que garantisse amplo debate. Quando nós realizamos a outra audiência pública aqui na Assembleia, isso já havia sido identificado pelos participantes. Depois disso, nós tivemos o quê? Uma audiência da Câmara Municipal, que me parece que foi um momento mais coletivo, que aconteceu no município. Vocês me corrijam, depois disso teve muita democracia, mas me parece que não, que se não fosse a Câmara Municipal, nenhum debate teria sido feito de forma ampla. Não é essas consultas que ninguém sabe onde está, que ninguém viu, que ninguém consegue participar. Então, acho que esse é um outro ponto. Também uma questão que nós já havíamos identificado, que o edital desconsidera as recomendações realizadas em estudo realizado pela própria Codente, colocando em risco, evidente, a manutenção do patrimônio público, histórico e cultural, bem como em grave risco de lesão ao meio ambiente. Quer dizer, vamos traduzir, a Codente fez um estudo, presidente. A Codente fez um estudo. E esse estudo aponta recomendações que o edital de concessão ou privatização, podem escolher que nome vocês querem dar, desconsiderou. Então, a própria Codente realizou um estudo, eu me lembro de alguns pontos do estudo aqui, eu li, sabe, presidente, fui igual a uma professora aqui nessa assembleia, até com um caderninho. Mas aqui, o estudo que foi feito pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, recomendações de cunho hidrológico, caracterização das águas subterrâneas, superficiais, gestão sociobietal e sanitária, o estudo apontou sobre tudo isso. E esse estudo e as recomendações dele foram desconsideradas na hora do edital para concessão. Por que foram desconsideradas? Não nos preocupa você tocar um processo de privatização desconsiderando recomendações que quem está fazendo a privatização indicou que elas deveriam existir? Então, acho que esse é um aspecto que nos chamou a atenção. E me parece que, mantendo o leilão para a próxima semana, a Codente está ignorando uma recomendação do Ministério Público, que apresentou irregularidades. Então, mas deputada, ainda mais deputada do PT, você já imaginou? Deputada do PT só quer causar tumulto? De vez em quando eu escuto isso, quando a gente luta pelo bem comum. Mas o que eu quero dizer é que não é só a deputada. Além da deputada, tem o Ministério Público. Eu li essa recomendação aqui no plenário também. O Ministério Público fez uma série de considerações sobre a questão do patrimônio cultural, sobre a questão de posicionamento do STF, que é o STF, que já reconheceu expressamente que o meio ambiente ecologicamente equilibrado possui natureza de direito fundamental, considerando que o município de Caxambu é reconhecido pelas propriedades de suas águas, que faz parte do chamado Circuito das Águas. Tem uma série de considerações, considerando o conjunto arquitetônico, eu acabei de comentar aqui, o paisagístico do Parque das Águas, os tombamentos que eu havia mencionado aqui também, considerando várias questões aqui, considerando as falhas de participação social. Teve falha. Teve falha. Não adianta ninguém vir aqui e dizer não, está tudo bem. Teve falhas. Estou tentando entender como é que a nossa sociedade mineira está se tornando tão tolerante a problemas, a falhas, a irregularidades, a indícios de corrupção. Porque é sobre isso também. Quando você tem uma série de problemas no edital e, ainda assim, o governo persiste. O intuito é tão forte de entregar o patrimônio da população mineira que vai desconsiderando a realidade. Aí é que, ao final, o Ministério Público recomenda. É um documento de 28 páginas. A recomendação do Ministério Público. Que, inclusive, é para o senhor, Tiago. Está seu nome aqui na recomendação. Suspenda a disputa aberta presencial referente ao edital 55 de 2023, programada para ocorrer no próximo... Era 1º de março, depois adiada para o dia 5 de abril. Até que as inconformidades expostas nesse documento possam ser analisadas e debatidas entre os atores interessados, inclusive os órgãos estadual e municipal, de proteção ao patrimônio histórico e cultural, com seu consequente saneamento, sob pena de adoção das providências judiciais cabíveis, além da apuração de possível ato de improbidade administrativa. Então, nós estamos diante de um processo que será judicializado, de acordo com o Ministério Público, caso a Codendi persista em realizá-lo no próximo 5 de abril. E às pessoas que estão nos acompanhando, a nossa luta aqui é em defesa exatamente de todo o nosso patrimônio cultural, que é o nosso querido Parque das Águas em Caxambu. Então, é mais um esforço nosso na perspectiva de que o Parque das Águas continue cumprindo o seu papel coletivo, continue cumprindo o seu papel ambiental, e sabendo que essa concessão trará graves prejuízos e lesões ao meio ambiente. Não é possível, gente, que depois de tantas catástrofes que a gente assiste ou que a gente vive, assiste pela TV ou que a gente vive, a gente continua não protegendo os nossos territórios, entregando ao poder econômico com os seus interesses, que são diferentes da população. Então, essas são as minhas considerações, presidente. Agradecer todos os convidados que vieram, porque eles, na verdade, é que têm propriedade, legitimidade para fazer toda a pauta de luta que nós nos somamos a ela. São as minhas considerações iniciais. Começar por onde? Quem vocês querem que comece a falar? A Toninha, não é? A Toninha está por onde? Maria Antônia. Isso. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles porão de até cinco minutos prorrogáveis, por mais cinco, a critério da presidência, para as suas prenações. Posteriormente, dará início aos debates. Convido a senhora Maria Antônia Williams Muniz Barreto Siqueira, vice-presidente da sociedade e amigo do Parque das Águas. Ampara. Tem em Vossa Excelência a palavra. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa tarde. Boa tarde. Agora vocês me surpreenderam. Eu gosto sempre de falar mais para frente. Gosto de ouvir as autoridades primeiro. Mas, já que estão me dando a palavra, eu vou abordar o seguinte. Nós chegamos no impasse, né? Estamos no impasse em relação à questão do Parque das Águas de Caxambu. Estivemos, durante todo esse tempo, insistindo, pedindo, solicitando a CODENGE, ao Poder Público Municipal, que revisse essa estratégia. Que considerasse pensar em outras formas, em outras modalidades, que não fosse a concessão a uma empresa privada. Até porque a gente está falando de um patrimônio público, que foi desapropriado no passado. O Parque das Águas de Caxambu foi desapropriado, né? E, tudo bem que é desapropriado, ele deve servir ao interesse público. E, é claro que uma estância hidromineral, como é a Caxambu, que vive, que nasce e que se mantém a partir do seu parque de águas, não poderia ser diferente. Tudo depende do nosso parque de águas. É o berço das águas minerais, é o berço da nossa cidade, da nossa civilização dentro da comunidade, da nossa história, do nosso afeto, de tudo que a gente é, da nossa identidade. Então, é impensável que um patrimônio como esse seja concedido a uma empresa privada, que vai dar outros rumos, por mais que se diga que vai ser respeitado, vai ser fiscalizado, vai ser, enfim, considerado o tombamento, vai ser considerados os objetivos. Mas, é uma empresa privada, é diferente. Uma empresa privada, eu não tenho nada contra a empresa privada, mas ela trabalha pelo lucro, né? Ela avisa o lucro. E o nosso parque já foi considerado deficitário pelo Estado, no caso, pela Codente, e também pelo nosso prefeito. Então, o parque foi oferecido ao município e foi recusado por ser deficitário, porque dá prejuízo. E aí vem uma pergunta. Esse patrimônio, durante anos e anos a fio, ele veio trazendo uma... Ele veio sendo objeto da exploração das águas minerais e trazendo lucro para a empresa, para a Codente, que antes era a Codemig, antes Comig. Durante todo esse tempo, houve exploração de produto, que não é, na verdade, nem um produto, né? É aquilo que o parque oferece, a natureza do parque oferece. Ele veio sendo explorado durante anos a fio e nada diretamente dessa exploração reverteu para a manutenção dele. O SEFEM, que vai para a União, para o Estado, um percentual para o município, mas diretamente para a manutenção do próprio parque, para a preservação das áreas de recarga, por exemplo, não se fala em nada, não se tem um recurso. Então, aquilo que o parque oferece de graça, digamos assim, pela sua própria natureza, para a nossa cidade, para o nosso Estado, não é compensado de forma nenhuma, em termos de manutenção, em termos de cuidado, de carinho, e ainda se diz que é deficitário, quando, na verdade, a gente sabe que é o atrativo turístico que a gente tem para a cidade como um todo e para a região. Todos os comerciantes, os hoteleiros, os restaurantes, os bares, todos se beneficiam do que o parque atrai, em termos de turismo. E aí fica essa situação desse impasse. Ah, nós não podemos ficar com o parque porque ele é deficitário, porque ele dá prejuízo. Então, é uma situação impensável, gente. É uma situação absurda. Eu quero fazer um apelo, mais uma vez, que a gente é insistente, a gente resiste e insiste. Mais uma vez, a Codendi, para que tenha sensibilidade com o seu povo, o povo mineiro, o povo de Caxambu, que não quer essa privatização, não quer essa concessão, não acha que isso seja uma solução. Quem quer isso é o poder público de Caxambu, que vai mudar daqui a pouco. Vamos ter um pouquinho de paciência e vamos ver se a Codendi pode investir aquilo que ela colocaria através de uma empresa privada, que seriam 8 milhões inicialmente, que é o que está sendo proposto, investir diretamente no Parque das Águas para restaurar as fontes que estão precisando urgentemente de conserto, porque elas estão previstas no edital de licitação para serem restauradas ao longo de 12 anos, que é também uma coisa imprópria. Não tem cabimento priorizar obras de modernização, de revitalização, para gerar lucro para a empresa privada, tipo restaurante, lanchonete, sorveteria, e esquecer que tem um patrimônio pedindo socorro para ser restaurado. Então, que esse dinheiro da Codendi, que é do Estado, que é do povo mineiro, fosse investido diretamente no Parque das Águas, naquilo que é mais necessário, que é a restauração das fontes. E, enquanto isso, a gente conversar possibilidades outras para essa gestão. Daqui a pouco, a gente vai ter essa possibilidade de mudanças no poder público municipal. E eu imagino que a gente possa trabalhar para ter um prefeito que assuma, que se comprometa com o maior patrimônio que existe em Caixão. E realmente se preocupa em preservar, em cuidar, em ser um zelador, que é o papel do poder público, um zelador dos bens maiores, que fazem parte da nossa comunidade, da nossa sociedade, daquilo que nos dá vida. Eu sei que... Eu não sei como é que está meu tempo. Estou perdida no tempo. Eu sei que vão ser ditas coisas contra o que eu estou falando. E eu gostaria que, se eu for citada, que eu possa voltar para fazer alguma parte. Em termos de encaminhamento, eu gostaria de solicitar a essa Assembleia que se pudesse, no futuro, antes, primeiro, que se possa ter a suspensão do edital. Isso é claro. É o que a gente vem batendo há um tempão. A gente quer discutir mais isso. A gente quer discutir de verdade que a Assembleia possa fazer uma audiência pública em Caxambu, para que as pessoas possam participar. que é muito difícil para a gente sair de Caxambu para ir para Belo Horizonte, para participar de uma audiência pública. Mesmo agradecendo muito, agradeço muito a iniciativa da BIA. Acho que é muito bom a gente conseguir essa audiência, mesmo no apagar das luzes, digamos assim, se a Codeng realmente insistir em abrir esse edital no dia 5. Então, em termos de encaminhamento, aquilo que eu já pedi, que haja a possibilidade de rever esse tipo de concessão, que a gente possa conversar mais aprofundadamente sobre isso. A gente está disposto a fazer um grupo de trabalho, um grupo de discussão, alguma coisa, em conjunto com o poder público, com o Estado, com a Prefeitura, para tentar uma nova solução. E uma audiência em Caxambu, da Assembleia, que a gente possa discutir mais profundamente tudo isso. Porque tem muitas questões que, como a Bia falou, vão trazer muitos problemas, muitos problemas, se essa concessão for feita. Por exemplo, o parque é uma APP, é uma área de preservação permanente por lei municipal. Então, qualquer obra que for fazer lá dentro vai ser bem problemático, bem problemático. Outra coisa, tem uma passagem, uma rua que atravessa o parque, não, isso, depois eu... Bom, eu não sei como é que está meu tempo, alguém me diz como é que está meu tempo? Desmarcaram o tempo aí? Eu não sei, eu posso continuar? Sim, já passou o tempo, cinco minutos, mas pode continuar. Posso continuar? Então, eu tenho muitas preocupações com o depois, como a Bia colocou. Depois a gente fica correndo atrás de concertos. Então, por exemplo, a questão da coleta da água é muito importante. É claro que a população sempre teve acesso a essa água, e é dito pelo Thiago Toscano que vai continuar tendo. Só que vai haver um contrato com uma empresa privada, vai entrar um terceiro ator aí que provavelmente, em algum momento, vai querer fazer coisas diferentes e isso vai gerar um impasse. Por exemplo, tem uma rua que foi fechada em troca do direito de passagem da população do bosque por dentro do parque. Isso já foi dito na audiência de Caxambu que não vai ser possível. Isso vai criar um problema muito sério, porque é um direito adquirido da população do bosque de atravessar o parque das águas em troca da rua que foi fechada que existia na cidade. Outra coisa, as áreas de recarga me preocupam muito. Muito. Porque fala assim, em direito à coleta de água, em direito a uso, à cultura, a tudo mais através das águas, e como é que fica o meio ambiente? Como é que fica a sustentabilidade dessas águas? A área de recarga está do lado de fora do parque. A gente tem uma área montante que precisaria, e muito, ser cuidada para garantir a sustentabilidade e a continuidade dessas águas. Isso é uma responsabilidade que tem que ser conjunta com o Estado, que sempre explorou essas águas. E eu não vejo uma preocupação com isso. Quer dizer, o que adianta? A gente achar que vai atrair turista, que vai fazer melhoramentos, que vai criar possibilidades de mais lucro para a empresa que for entrar no parque, que isso vai gerar benefícios para Caxambu, sendo que as áreas de recarga não estão em questão. Foi decretado uma APA das águas minerais, mas na prática não se faz nada. na prática, objetivamente, a gente tem uma área amontante do parque das águas, que é uma área pública que já deveria estar cercada e protegida, porque ela tem um problema com o mato aciliar, que precisa ser recuperada, um problema de erosão de margens que assoreia o lago do parque das águas e continua assim. A gente, a Ampara tem um projeto desde 2012 para criar um parque ecológico ali para cuidar dessa área para evitar o assoreamento do lago. Mas nada é feito, continua do mesmo jeito. Então são questões importantes e importantes para o município, para a Estância Mineral de Caxambu, que o Estado também deveria estar focando, porque é importante para a preservação das águas. E o Estado explora o engarrafamento das águas minerais. Então tem coisas aí inúmeras que precisam ser conversadas, mas conversadas de peito aberto, de coração aberto, para se conseguir soluções que sejam mais apropriadas, que sejam verdadeiras soluções e não que simplesmente tragam um efeito artificial, superficial, de ter negócios dentro do parque e inclusive vão concorrer com a cidade. Você vai abrir restaurante, bar, sorveteria, como é que vão ficar os comerciantes da cidade? Então o cara vai chegar, vai comprar um passaporte, vai ficar o dia inteiro no parque e a cidade vai ficar vendo avios? Será que as pessoas estão entendendo isso? Sabe? Você vai ter um monte de coisa dentro do parque e esburacar aquele subsolo extremamente delicado para fazer um monte de coisa numa área que é uma APP e depois ainda vai concorrer com os negociantes que estão do lado de fora do parque. Quer dizer, não tem cabimento um negócio desse e tudo isso em nome de atrativos turísticos para melhoria, para renda, eu não entendo isso, eu não entendo essa lógica. Por quê? Porque não tem dinheiro para manter o parque? Porque o parque é deficitário? Meu Deus do céu, vamos botar a cabeça para funcionar. É que nem a praia no Rio de Janeiro. Vai privatizar a praia porque ela não dá lucro? Vai privatizar a Praça da Liberdade porque ela não dá lucro? Pensa bem, a gente tem bens culturais, ambientais, que são a nossa natureza, que são a nossa identidade, não são para dar lucro, são o que nos sustenta em termos de cultura, em termos de história, que atrai sim pessoas, que tem diferenciais, porque as pessoas não vêm para um lugar como Caxambu para ter um restaurante top que tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, eles vêm para buscar os diferenciais que a gente tem para oferecer. Uma água mineral maravilhosa que cura, e ainda tem todo o aspecto curativo que eu nem abordei ainda. A gente tem um diferencial, uma vocação de cura, que está simplesmente sendo desprezado nesse edital, não se fala na crenoterapia, não se fala no termalismo. Agora, é claro que a gente poderia ter algumas concessões pontuais dentro do parque, poderia, claro, para ajudar a manutenção dele, para ajudar, enfim, o funcionamento, que se pudesse ter algumas concessões pontuais. Mas a gestão do parque não pode estar na mão de uma empresa privada que não tem vínculo com esse objetivo maior, com esse objetivo público, com o interesse público. Não faz sentido. Então, um apelo ao Thiago Toscano, um apelo ao Estado, um apelo à Assembleia, um apelo a todos que possam ouvir. Um apelo ao prefeito de Caxambu, que durante muito tempo não escuta, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe, abre-se uma possibilidade de uma luz que possa clarear um caminho diferente para essa maluquice que está se propondo em termos de concessão do nosso Parque das Águas. Que a gente não vai se conformar nunca. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, dona Maria Antônia. Eu sou Paulo Astério de Castro Guerra. Estamos ouvindo? Boa tarde. O senhor está nos ouvindo? Sim. Eu preciso de autorização do senhor para publicidade. O senhor autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente material de forma gratuita e definitiva a veiculação em mídia digital ou eletrônica? O senhor autoriza divulgação por meio da rede mundial de computadores e internet tanto no Brasil como no exterior da íntegra ou de partes desta audiência pública? Sim. Obrigado. Então, na sequência, concedo a palavra ao senhor Paulo Astério de Castro Guerra, diretor e presidente da Fundação Cultural Vagão 98. Antes, porém, convido o deputado professor Cleito a assumir a presença dos trabalhos. tem vossa excelência a palavra. Ele pegou um taxe, ele pegou um taxe e ele está ali, é aqui que ele vai tocar lá fora e a gente não vai poder sair e não é nenhum nem pode ser sair daqui e eu não posso ir. É isso aí. Obrigada, por favor. Acho que não, mas... Boa tarde. Qual a palavra? Já está aberto o seu microfone. Quero, em primeiro lugar, agradecer à comissão da Assembleia pelo convite, um assunto que é de extrema relevância para todos nós e muito obrigado pela atenção aí do que eu tenho a expor. Em primeiro lugar, eu queria fazer só situar o contexto do assunto, né, em questão, que é o Parque das Águas de Tachambuco, para até que a gente tenha um pouco da noção da proporção, né, do que a gente está falando, né. Pedi o próximo slide, por favor. Acho que avançou mais um. Tachambucococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococo Minas Gerais tem quase 600 mil quilômetros quadrados e é o quarto maior estado da federação. E nós estamos aqui debatendo um assunto que diz respeito exatamente a essa pequena porção do estado de Minas Gerais, que é o município de Caxambu. Pode passar o próximo, por favor? O município de Caxambu, por sua vez, toda essa área em bege, está aqui no mapa como pasto. Então, a maior extensão do município de Caxambu, desses 100 quilômetros, é uma área rural. E a área urbanizada corresponde a apenas 5,5%, são 5,5 quilômetros quadrados de área urbanizada dentro do município de Caxambu. Pode passar o próximo, por favor? E dentro dessa área urbanizada, desses 5,5 quilômetros quadrados, a gente tem o Parque das Águas, que é uma extensão de menos de 1 quilômetro quadrado, é 0,2, 200 mil metros quadrados. E representa 0,2% da área do município, por sua vez, já é, com relação ao estado, uma área muito pequena. Então, nós estamos discutindo exatamente essa extensão do território de Minas Gerais, essa extensão do território de Caxambu. E por que que essa pequena, essa ínfima parte do nosso território de Minas Gerais é tão importante que motiva todo esse debate? Não pode passar, próximo. Quer dizer, justamente nesse pequeno extensão do território de Caxambu, e uma ínfima parte do estado de Minas Gerais, que a gente tem o Parque das Águas, que simplesmente é o maior complexo hidromineral do mundo, do planeta. E se a gente não conhece um outro planeta que tenha volume de água como no nosso planeta, a gente pode dizer que é o maior complexo hidromineral de toda a galáxia que o homem conhece hoje. Essa é a importância desse pequeno pedacinho de Minas Gerais, desse pequeno pedacinho do município de Caxambu. E é um pedacinho muito especial, porque justamente o que tem lá, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Você não vai encontrar, pode percorrer Minas Gerais inteira, pode percorrer o Brasil inteiro, pode percorrer o mundo inteiro. Você não vai encontrar 200 mil metros quadrados com essa característica, que como a Maria Antônia falou, é o berço de Caxambu. Caxambu, faz parte do circuito das águas do sul de Minas, deve a sua existência a essas fontes e a outras semelhantes que tem nesse mesmo pedaço do sul de Minas Gerais. E dentre todas, essa é o maior conjunto hidromineral. Essa é a importância do que a gente está discutindo, a gente está discutindo aqui, como ocupar essa área. Como que nós vamos ocupar esse pedacinho do território de Caxambu, esse pedacinho, enfim, uma parte do território de Minas Gerais, que é um pedacinho extremamente importante pelas suas características, única. Então, qualquer intervenção nesse pequeno pedaço do município, pode ter consequências irreversíveis para todo o circuito das águas, para Caxambu, para Minas Gerais, inclusive. E essa é a importância disso. Por isso que é um assunto que não pode ser levado por interesses imediatistas, por políticas mesquinhas, por relações do tipo, isso não está dando lucro, isso não tem que dar lucro, isso não dá lucro. É como você pegar, em um certo momento, e tem até quem faça isso mesmo, expulsa os pais de casa, porque está custando caro você pagar o aluguel do imóvel, ou pagar o imposto. Essa é a manutenção da fonte, literalmente, daquilo que deu vida a Caxambu. E as pessoas que vão a Caxambu, vão ao circuito das águas, como a Maria Antônia falou, em busca de algo diferente, estão em busca desse pedacinho aí. Agora, em torno, se olhando aqui a área urbana, em torno do parque, tem vários estabelecimentos, tem hotel, tem restaurantes, tem bares, tem tudo. E não tem porquê, realmente, não se promover o turismo investindo nessa região que está em torno do parque. Existem quilômetros, mais de 100 quilômetros, no território de Caxambu, quase 100 quilômetros quadrados, que hoje é pasto. Então, se alguém quiser fazer um empreendimento turístico, um spa, um resort, um hotel de luxo, o que seja, tem espaço à vontade. O município pode, sim, estimular, fomentar, até ceder terrenos, espaços, e a população vai aplaudir, gerar emprego, estimular esses comerciantes, esses hoteleiros, que já estão estabelecidos na cidade há anos, né, enfrentando todo tipo de dificuldade, pagando seus impostos. E hoje, não, a Codenji, porque acha que está tendo prejuízo, né, quer trazer alguém, né, que muito provavelmente não vai ser ninguém da região, e ainda oferecendo vantagens do tipo, nós estamos em negociação com a prefeitura para não precisar pagar IPTU. Então, o novo, o parceiro privado que assumiu o parque, ele não vai contribuir nem para a prefeitura, né, a Codenji já destruiu o invadamento das águas com a privatização que foi feita da fábrica, né, antes, até alguns anos atrás, o município recebia em torno de 100 mil reais por ano de Cefem, e hoje não recebe nada, não recebe nada. Por quê? Porque foi entregue para a iniciativa privada. E como a deputada falou no início, entregue de uma forma escandalosa, com um edital absolutamente incompetente, digamos assim, né, que o próprio presidente da Codenji já desmitiu aqui, que a situação é ainda mais grave do que a que a gente expôs, né, e que continua sem solução, e que foi denunciado do mesmo jeito que a gente está denunciando hoje aqui. Em 2017, nós que estamos reunidos aqui, denunciamos todos os erros daquele edital, todos os absurdos que tinha naquele edital, e que aconteceram exatamente como a gente falou, colocaram uma empresa que não tinha competência, colocaram uma empresa que não tinha capital, colocaram uma empresa que ofereceram para essa empresa inúmeras vantagens, do mesmo jeito que está oferecendo hoje. Tantas vantagens, tantas vantagens, que a empresa está lá até hoje, sem produzir um litro d'água, né, e não tira o pé de lá. E a Codenji deve estar com uma batata quente na mão, porque ela não sabe o que vai fazer com isso. E daqui a pouco essa bomba vai explodir. Vai explodir sim. E vai ter outra armada a partir da semana que vem. Pode passar o próximo. Então, em 2017, quando a Codenmig assumiu o parque, ela publica no seu site. Ela dizia, não será privatizado. E a primeira ação da Codenmig será providenciar a recuperação do parque e do balneário. Hoje, a gente está vendo, sim, um processo de privatização, não pode chamar de concessão, pode chamar do que for, mas é um processo de privatização. Por 30 anos, vai se entregar a gestão desse pequeno pedaço precioso de Minas Gerais para a mão de um aventureiro, porque só um aventureiro vai aceitar entrar nesse edital. E a recuperação do parque, que foi prometido em 2017, está sendo adiada para 2034. E era a primeira ação da Codenmig, que está lá no site da Codenmig, da Codenmig. Então, não cumpriu. A Codenmig já não cumpriu. A Codenmig não cumpriu o que prometeu. Ela prometeu e está hoje flagrantemente descumprindo. Pode passar o próximo, por favor. Antes, quando estava sob a administração da prefeitura, o parque, nesse primeiro quadro em azul, ele tinha um equilíbrio frágil, digamos assim, de receitas e despesas, mais ou menos regular, com um déficit em torno de 30%. Era o déficit que tinha ao longo de vários anos, mantendo um relativo nível de atividade, mais ou menos estável. Talvez, um estudo mais... ...idade que está em torno do parque. Então, mesmo que ele desse prejuízo, que a prefeitura tivesse, como eu falei, outras fontes para suportar esse déficit, como a própria Cefem, que deixou de ter culpa da Codenmig, mesmo que os empresários da cidade tivessem que pagar uma taxa maior pelos estabelecimentos que se beneficiam no parque. Então, tem inúmeras soluções. Mas, apesar de tudo, se mantinha com um pequeno déficit. Nada absurdo. Depois que a Codenmig assumiu, o quadro reverteu totalmente. As receitas caíram absurdamente. Quer dizer, parece que a Codenmig, quando assumiu, já fez de propósito mesmo para dizer, olha, é inviável. Que tornou o empreendimento realmente, financeiramente, inviável. Não fez nada do que prometeu. E deixou a situação se agravar, realmente. A única coisa que fez foi a recuperação do balneário. Mas, deixou o parque abandonado. Pode passar, próximo, por favor. E a justificativa que a Codenmig apresenta no edital, totalmente falaciosa. Então, ela diz que há benefícios para a Codenmig. A Codenmig vai ter aumento de sua receita. Eu gostaria de saber, realmente, dos presidentes da Codenmig, qual é a receita da Codenmig? E quanto que os ingressos do parque de Caxangu vão realmente impactar na receita da Codenmig? Então, ele tem realmente um potencial tão relevante assim que a gente vender mais ingressos, vender mais banho hidroterápico, vai melhorar o balanço da Codenmig? Vai reduzir. Para encerrar, Paulo, por conta do tempo... O deputado João Magalhães tinha concedido cinco minutos para cada convidado. O senhor já está quase em duas, mas pode fazer o encerramento, por favor. Eu vou ser breve, então. Vantagens para o concessionário são evidentes. E para os usuários fica uma coisa muito difusa. alavancar o potencial turístico e tal. Quem são esses usuários, afinal? Pode passar, próximo. Também, no edital, apresenta oportunidades de negócio para atrair o concessionário, que não tem nada a ver com o parque. Evento, casamento. Vamos fazer casamento dentro do parque. Vamos fazer recepção de 15 anos dentro do parque. Vamos fazer restaurante, cafeteria, lanchonete. Enfim, uma série de atividades que têm absolutamente nada a ver com o parque. Agora, tudo isso que pode ser feito aqui pode ser feito na área contígua do parque. Pode ser feito a 50 metros do parque. Agora, por que tem que fazer dentro do berço das fontes? Então, isso não tem nada a ver com o parque. Isso daí é uma coisa totalmente espúria. Só ameaça o parque. E ainda, como foi mencionado também, acaba representando uma concorrência desleal com os que já estão estabelecidos na cidade ou que pretendam se estabelecer. Pode passar ao próximo, por favor. Na projeção que é feita no edital também, é uma projeção totalmente absurda. Projeta, ali, comparando em azul a média dos quatro anos da prefeitura e no quadro vermelho, o que se projeta para o primeiro, segundo e terceiro ano. Você vê um crescimento estúpido de receita, receita por três ou quatro vezes, sem qualquer fundamento, sem qualquer fundamento. Ainda usa como argumento, citando o estudo, o estudo, não é nem o resultado, cita o estudo para a concessão do Parque das Magabeiras com característica urbana, assim como de Caxambu. Característica urbana aonde? Em Belo Horizonte, na capital do estado. E Caxambu, característica urbana, se compara com Belo Horizonte, tem o público, tem aquele público de dois milhões de habitantes lá para atrair para o parque. Não foi feito nenhum estudo que justifique essa projeção aqui. Talvez a cidade nem tenha estrutura para receber esse tanto de visitantes que está projetado aqui para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. uma projeção baseada em uma outra projeção que também não foi verificada, que não tem nada. Então, são projeções que não têm valor nenhum, não têm fundamento nenhum. Enfim, e tudo isso sendo prometido para o parceiro privado, para o concessionário, dando a ele a faca e o queijo na mão para, se no primeiro ano, segundo ano, ele não tiver aquele número de visitantes no parque, ele vai pedir um reequilíbrio do contrato, vai pedir investimento da Codengia adicional, porque, afinal de contas, a cidade não está conseguindo atrair aquele tanto de turista que estava prometido. Quer dizer, a Codengia ainda se coloca como oráculo aqui para prever o futuro e assumir esse compromisso com o concessionário. Então, uma receita para um outro desastre que vai ser mais grave do que já está sendo o da água mineral, da engarrafadora. Pode passar para o próximo, por favor? E ainda essas promessas de que vão fomentar o turismo, que é a melhoria da cidade, não sei o quê. Aqui eu comparei vários municípios do Brasil o índice de desenvolvimento humano, que está no site do IBGE, infelizmente, de 2010, mas mais ou menos representa, e o ranking no Brasil, em todo o Brasil. Então, se vê municípios aqui, por exemplo, Monte Verde, é um município que tem uma forte atração turística. E o IDH dele, em 2010, 0,6. O de Caixão Luz, 0,74. Então, querer correlacionar diretamente investimento em turismo, ou em turismo principalmente de alto custo, com qualidade de vida, não tem nada a ver. Você vê aqui Paraty, Angra dos Reis, Porto de Galinhas, na Bahia, tudo isso, o IDH é muito mais baixo do que o de Caxambu, hoje. Então, criar essa ilha da fantasia, achar que vai pegar a fazenda do parque, daqueles 200 mil metros quadrados, uma ilha da fantasia, como se fosse um grande shopping center, achar que isso vai dar algum benefício para o município, não vai dar, não. Me desculpem, mas não vai dar. isso é dar um tiro no pé. Pode passar o final. Vou encerrar, por favor, Paulo. Pode não. Então, é isso mesmo. Quer dizer, nós já tivemos esse problema aí com a água mineral vazada, que continua sem solução, e estamos caminhando para ter um segundo problema ainda mais grave para Caxambu. Pode passar o último. Então, o que eu proponho, primeiro, como foi dito já, tem que cancelar esse edital, não tem sentido, é um edital que não tem fundamento nenhum, a justificativa dele não se sustenta, as projeções dentro dele não se sustentam. Esse edital realmente, certamente, só vai gerar problema para Codendi, para Caxambu e para Minas Gerais. Enfim, então, resumidamente, é isso, e agradeço a atenção, desculpe por ter ultrapassado o tempo previsto. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela contribuição, colaboração, os dados técnicos importantes para acontecer aqui o devido debate em tema tão importante, tão caro para o povo mineiro. Eu convido agora para a sua participação, o prefeito de Caxambu, Diogo Cury, nós vamos aqui contar o seu tempo e na hora que nós entendemos, prefeito, que o tempo já se esgotou, nós iremos descomunicar. Com a palavra, o prefeito Diogo. Obrigado, deputado, obrigado a todos que nos ouvem, um agradecimento especial à deputada Bia, Beatriz Siqueira, conheci ela ainda quando não era prefeito de Caxambu, ocasião que ela trouxe para Caxambu, um congresso primeiro do Cid Lutti, que se é de Isodoro, e me coloco da mesma maneira que naquela época a disposição da deputada para que ela possa trabalhar com a sua base aqui na cidade, direcionar emendas para que a gente possa atender a nossa população. Cumprimento o presidente da Codenji, Tiago Coscano, é um orgulho de ter tratado com o senhor nesse tempo, eu que vivi sobre os dois lados da moeda, do governo Pimentel e tendo agora o senhor à frente da Codenji, posso atestar que o tratamento é totalmente diferente, o diálogo, a transparência, a construção, então muito obrigado por conduzir esse processo, que eu julgo de extrema relevância para o município, que tem vivido as consequências, acho que não é a concessão que vai trazer consequências no município, nós já estamos com as consequências e elas historicamente no município coincidem com a entrega do parque da iniciativa privada para o poder público, desde então a cidade só vem definhando, perdendo capacidade instalada na hotelaria, restaurantes, a população definhando, falta de empregos, o turismo caindo, então acredito que e dificilmente da minha boca ouvirão que é por causa do déficit que o parque causava, porque não se trata disso, se trata do que o parque oferece e como o parque pode receber de pessoas, se isso é um objeto ou obrigação do poder público de existência e isso, né, e dois que acham que atividades culturais, exposições, cultura, não estão, não são atividades correlatas ao parque, eu me coloco também totalmente favorável a essas atividades, porque a água é curativa, a alegria é curativa, a cultura é curativa, e durante todo esse período nós, o município, né, construiu um mecanismo de proteção, seja um mecanismo de proteção ambiental, seja um mecanismo de proteção do patrimônio histórico arquitetônico, com a Arca das Montigueiras, com a decretação do patrimônio natural do Morro de Caxagú, enfim, cumprimento também o deputado Antônio Carlos Arantes que há muito tempo também acompanha essa luta do município, né, então, eu acho que agora é o momento da gente buscar parcerias, a gente tem um trabalho de tombamento, primeiro no estado de Minas Gerais, o costume da população de buscar e coletar água no Parque das Águas, isso se deu muito em função da pandemia, no momento que o governo do estado de Minas Gerais decidiu fechar parques de lazer entende que parte das águas de Caxambu é muito mais que simples de lazer e tem a população das águas e a sua grande fonte de saúde e então, isso também foi tudo de uma conversa, de uma tratativa muito importante com o Thiago de manter isso no estado a população de Caxambu tem que ser parque das águas das sete às nove da manhã então você deve me fazer acho que já está nesse debate há muito tempo eu fico prefeito só uma sugestão pois não porque seu áudio está cortando a sugestão você pode tirar o vídeo para a gente ouvi-lo aqui porque a conexão está muito ruim e em alguns momentos a sua fala não está sendo compreensível aqui então de repente tirar o vídeo e para concluir também para não estender muito acredito que o Thiago vai falar sobre isso do empenho da Codeng de fazer o desastreamento do lago de Caxambu e acredito que se der deserto essa licitação essa concessão no dia 5 é o motivo da gente aprimorar esses termos do edital para que o Estado possa fazer uma contrapartida maior em termos de recurso financeiro para poder acelerar as obras e investimentos que o parque precisa que a cidade precisa para que a gente que a região precisa os ativos da Codeng na região inteira praticamente todos estão definhando e todos são essenciais para o resgate da região volto a dizer história da cidade de Caxambu que foi com a iniciativa privada fazendo a gestão do parque das águas a época de ouro de Caxambu a época áureo do circuito das águas e coincidentemente a partir do momento que isso se tornou público pela alternância de poder pela própria característica de gestão do poder público seja ele municipal ou estadual ele deixou de ser um grande impulsionador do desenvolvimento e da prosperidade da nossa comunidade então aqui mais uma vez agradeço o presidente Thiago Toscano dizer que estamos aqui abertos a qualquer diálogo a qualquer momento gostaria de estar presente mas hoje estou com uma gripe muito forte e agradeço de novo a propositura e espero que no dia 5 essa página de Caxambu seja virada e que a gente possa aí escrever uma nova história para Caxambu com prosperidade para a nossa cidade e que a gente possa irradiar isso para a nossa região muito obrigado a todos nós agradecemos ao prefeito Diogo pela sua participação eu convido agora Carla Marcia Fernandes de Carvalho que é representante do Comitê Popular de Lutas seu áudio já está agora você acabou de mutar mas já estava aberto aquela está mudo você consegue liberar para ela está liberado qual palavra boa tarde a todos nós estamos aqui a gente usou a fala na nossa audiência pública no dia 14 eu quero primeiro agradecer agradecer a Bia pelo empenho que ela tem tido o nosso mandato na defesa do Parque das Águas de Caxambu e quando nós fizemos a audiência pública no dia 14 de fevereiro na Câmara Municipal de Caxambu que foi um momento muito importante que a população se colocou o que que nós discutimos que era exatamente a importância da população estar discutindo e conversando sobre o Parque das Águas de Caxambu porque para nós o Parque das Águas é o nosso motivo de ser é o motivo da nossa cidade estar e naquele momento que a Câmara abriu para que a gente discutisse isso levasse isso à tribuna nós estávamos falando que nós não éramos ali que nós não éramos representantes de nós mesmos nós somos representantes nós estamos junto com o Comitê Popular de Luta nós temos um mandato no Partido dos Trabalhadores na subsédia do Sindicute na base que a gente acredita que os trabalhadores tem que influir sim nos destinos da população eu parabenizo os vereadores que foram ao vivo participar da audiência porque está demonstrando a importância que eles dão ao Parque das Águas de Caxambu e principalmente a preservação desse parque como nosso bem maior Caxambu existe por conta das águas minerais nós estamos aqui hoje discutindo nós somos uma cidade do circuito das águas de Caxambu exatamente porque aqui nós encontramos as águas minerais que borbulhavam onde a área do parque onde foi delimitado que nós trabalhamos com as crianças na preservação da nossa memória então o Parque das Águas em Caxambu ele é exatamente o que nós temos da preservação da nossa identidade nós temos a preservação do nosso ser cidadão é ter o parque e o que nós queremos nós queremos um poder público estadual e municipal que sejam capazes que sejam competentes de manter o nosso bem maior que é o Parque das Águas nós não queremos a discussão técnica sobre o edital porque nós não queremos que essa concessão aconteça concessão privatização seja lá o nome técnico que seja dado para fazer edital técnico eles conseguem várias pessoas vários técnicos mas nós queremos que as pessoas pensem que a Assembleia ajude a gente no sentido de até conscientizar a Codenje a cumprir a recomendação do Ministério Público que como defensor dos cidadãos como defensor da nossa cidade recomendou que o edital fosse suspenso e é todo esse o trabalho que nós temos estamos fazendo a Câmara de Caxambu mandou uma moção para a Codente pedindo a suspensão do edital o Ministério Público fez o mesmo o mesmo movimento e nós como cidadãos e como cidadãs nós temos esse é o nosso entusiasmo porque nós queremos ter um parque das águas público um parque das águas estatizado que tenha condição de receber o seu povo e que a gente como educadora eu sou professora na rede municipal de Caxambu eu quero continuar tendo o parque das águas como um local de aula ao ar livre onde eu possa levar os meus alunos para terem aulas e eles possam entender a grandiosidade que é a nossa cidade no circuito das águas o que é ter uma cidade que é o maior potencial hidromineral do planeta e que não apenas pense em abrir restaurante abrir lojas abrir sorveterias dentro do parque das águas porque como já foi bem colocado pelo senhor Paulo nós temos os comerciantes que vivem no entorno do parque e que estão aqui dentro da cidade o tempo todo vivendo isso então o parque das águas de Caxambu ele é o motivo da cidade existir ele é a mola propulsora de todo o desenvolvimento e de tudo que a gente vive que a gente vive outra questão muito importante também na questão do parque das águas que nós temos é que nós fizemos um abaixo-assinado em agosto 28 de agosto com o título ainda dá tempo o que que ainda dá tempo ainda dá tempo de nós preservarmos o parque ainda dá tempo de nós mantermos o parque sobre o controle do estado de Minas Gerais que não é o controle do governador Zema que faz um exercício para vender o estado e só espera ter 300% de aumento o parque é sim da população de Caxambu que não tem relação afetiva nenhuma com o governo Zema e é isso que nós estamos defendendo nós estamos defendendo o parque das águas de Caxambu que seja suspenso o edital de concessão onerosa para aí que a metáfora que a gente tem usado com as pessoas da cidade é o seguinte que quando a Codend ela faz um troco ela faz um aporte de 8 milhões de reais para que a concessionária possa investir no parque é mais ou menos assim você vende a casa e dá o dinheiro para quem comprou a casa fazer a reforma por que que a Codend não faz a reforma nos fontanares não faz o cuidado que o parque merece para que ele seja atrativo e as pessoas vão lá buscar o que elas buscam beleza saúde e principalmente a relação de pertencimento que tem com o ecossistema do parque que tem as plantas tem os animais tem as fontes das águas minerais e ainda tem o lago tem tudo aquilo que a gente pode aproveitar e quando a gente fez o abaixo-assinado em agosto de 2022 ainda dá tempo porque a gente já estava naquele momento preocupado com a questão da concessão e nós pedimos nesse abaixo-assinado que as pessoas assinassem que esse abaixo-assinado ele pedia suspensão cancelamento do edital e ele fosse ele foi encaminhado ao Ministério Público e esse abaixo-assinado atingiu praticamente 3 mil assinaturas entre as assinaturas online e assinaturas presenciais então quando nós estamos aqui falando que nós queremos a suspensão do edital eu não sou representante de mim mesmo eu sou representante da população de Caxambu das pessoas que assinaram esse edital que são 3 mil pessoas e são 3 mil pessoas multiplicadas pelas suas famílias pelos seus seus interesses que espero que a gente consiga através da audiência pública da Assembleia de Minas Gerais que atenciosamente está falando olha esse é um assunto importante que é importante a Codeng fazer a suspensão que a gente consiga a suspensão e principalmente a gente consiga que a Codeng sendo a empresa do estado de Minas Gerais assuma uma administração responsável e uma administração que faça com que o Parque das Águas de Caxambu continue sendo um fator de existência da nossa cidade e nós queremos assumir isso nós queremos que o Parque das Águas ele seja visto como um excelente aparelho sim de turismo mas que ele seja também visto como um aparelho que deve ser preservado porque junto com o Parque das Águas a gente preserva a cultura a tradição e a economia da nossa cidade é importante listar sobre a concessão pública porque nós somos contra a privatização ou qualquer forma de privatização porque nós defendemos o direito do povo e quando a gente defende o direito do povo quem é eleito e que tem mandato é quem deve trabalhar para defender o direito do povo por isso nós acreditamos que o Parque de Caxambu seja público e esteja sobre a concessão do estado de Minas ou da prefeitura aí eu agradeço a todos a participação e a oportunidade de colocar essa questão junto à Assembleia de Minas que nós sabemos que o mandato da deputada Beatriz Sequeira está junto com a gente os deputados da Comissão de Administração Pública abrem esse espaço nós agradecemos e os vereadores de Caxambu que ao irem à Assembleia eles estão falando exatamente isso nós defendemos o Parque das Águas pelo menos esperamos que seja esse o espírito e também aos companheiros de todas as entidades de todos os movimentos que lutam na defesa do Parque das Águas de Caxambu e de todos os espaços que sejam públicos e que sejam dados para que a população tenha qualidade de vida muito obrigada a todos e uma boa tarde muito obrigado nós agradecemos a sua participação convidar aqui um dos vereadores presentes para suas considerações João Francisco da Silva vereador representando aqui a Câmara Municipal de Caxambu boa noite boa tarde estão me ouvindo boa tarde senhor presidente professor Clayton deputada Beatriz Serqueira Thiago Toscano deputado Antônio Carlos Arantes cumprimento o meu colega presidente da comissão das águas vereador Renato a senhora Ana o senhor João que teve com a gente audiência pública em Caxambu é importante dizer que essa união de nós aqui independente do posicionamento que nós tomamos a forma que tomamos é em prol do Parque das Águas em Caxambu é uma forma de resgatar o Parque das Águas em Caxambu então todos nós aqui parlamentares os diretores a população a parte as ONGs terceiro setor enfim todos estão em prol do Parque das Águas então essa audiência assim como teve em Caxambu é aqui está tendo aqui em BH é em prol das manfeitorias que a gente chegue num denominador comum que acima de tudo a gente proteja o nosso Parque das Águas então nós sabemos que o Parque das Águas é realmente toda essa beleza natural toda essa essa riqueza toda essa benção que Deus nos deu para Caxambu mas é importante a gente salientar também que ao redor de tudo isso existe causas sociais existe através do Parque das Águas através de uma boa demonstração do Parque das Águas é tendo como como primeira importância a preservação mas existe também causas sociais que passa através de empregos do vereador Fábio Cury é em Caxambu nós hoje é a meu ver nós estamos vivendo o que muitos que antecederam estão com medo de acontecer a meu ver hoje nós já estamos vivendo isso haja vista o Parque das Águas o vereador também fez um requerimento o Parque das Águas presidente Cleito tem um lago assoreado há mais de 10 anos nós não conseguimos tomar uma providência quanto a isso eu enquanto criança vi aquele parque esse lago funcionando e muito bem então nós estamos aqui justamente trazendo as reivindicações da comunidade de Caxambu de Minas do Brasil que frequenta Caxambu para que a gente possa chegar nesse denominador comum o que é o deste vereador é o seguinte do jeito que está não pode ficar nós precisamos urgentemente chegar a um denominador comum tendo a preservação como ponto chave disso mas eu falo muito nas minhas falas lá em Caxambu que o que Deus deu Deus não tira e o homem enquanto sociedade precisa aprender a usar isso usar essa beleza da melhor forma possível e explorar enquanto sociedade nós podemos usar essas águas termais águas milagrosas com turismo gerando emprego preservando porque assim como a senhora Carla que me intercedeu disse que Caxambu não quer o edital eu aqui também represento Caxambu disse que Caxambu quer a melhoria do parque nós eu estou dizendo que existe postos que tem que ser revisto existe posicionamentos que precisam ser adaptados para que seja melhor aproveitar do parque mas Caxambu inteiro não quero cancelamento do edital porque eu represento uma parte da sociedade que eu quero um melhoramento no edital assim como eu quero a preservação da coleta das águas com tempo maior ou até período integral pelo cidadão cachambuense com entrada gratuita com direito de passar os moradores do bosque pelo parque das águas quando a gente fala em gerar a gente ter algum comércio dentro do parque eu vejo de certa forma que a gente precisa analisar porque os próprios comerciantes de Caxambu podem se estar ali dentro do parque também haja vista que hoje o tempo hoje de visitação no parque hoje não ultrapassa 40, 50 uma hora dentro do parque porque nós não temos atrativos o atrativo maior são as águas mas nós precisamos segurar o turista não somente no parque mas em Caxambu o turista vem para os hotéis e ele fica dentro de Caxambu então é válido todas as iniciativas é válido todas as propostas mas nós precisamos ter em mente que do jeito que está não pode ficar deputado então nós precisamos ter ações rápidas porque a população de Caxambu a população de Minas os turistas realmente estão perdendo de apreciar uma beleza mundial muitas vezes por falta de cuidado de cuidado presidente professor Cleito então me antecedeu aqui também o senhor Paulo que diz que está na proposta eu li o edital mas confesso que são muitas páginas às vezes pode ter me perdido mas ele me lembrou aqui que está no edital o senhor me corrija Tiago a possibilidade de casamentos no parque das águas de eventos dentro desses eventos possibilidade de casamento eu casei no parque das águas em 2015 então em frente ao balneário por que não oferecer um serviço desse uma possibilidade dessa para a população caxambuense haja vista que o parque é de Caxambu antes de ele ser do estado antes de ele ser demonstrado por Codem ser demonstrado por prefeitura anteriormente pelo estado ele é de Caxambu ele está dentro do território de Caxambu então por que não a gente dar o maior benefício possível para os moradores então nós precisamos realmente rever alguns itens mas falar hoje eu falo com propriedade falo como legislador que frequenta todos os bairros da cidade que frequenta o centro da cidade que tem a possibilidade de estar com o cidadão mais humilde o mais central da cidade assim como o mais capacitado e julgado o mais competente não é unânime a questão de não a concessão é unânime a preservação do parque e as melhorias do parque então esse vereador está aqui hoje trazendo essa reivindicação da população também considero que de fato nós já vimos que o estado já esteve administrando o parque por algum tempo prefeitura teve em torno de 25 deputados e as duas formas não funcionaram por que não com a boa fiscalização ou a parceria público-privada por que não sabendo que as duas outras formas já não funcionou então a gente pode pedir um vereador uma contrapartida maior da Codeng para que seja mais vantajoso para o parque não para a empresa desses investimentos para que a gente deixe a possível empresa ganhadora da concessão que já logo no início dos primeiros anos já traga os benefícios para a sociedade já traga os benefícios para o turista então é isso que nós temos que cobrar a forma vereador Gilson de como está sendo feito e não ser radical o que eu vejo também deputado Antônio Carlos Arantes em Caxambu uma situação assim eu gosto assim eu quero assim para mim está bom assim mas não está não Caxambu é uma cidade maravilhosa uma cidade que eu amo que eu falo bem em todos os lugares mas que nós vamos tampando o sol com a peneira a realidade de Caxambu hoje muitas coisas precisam ser feitas em revista o jeito que está não pode ficar então se eu estou bem trabalhando a vida toda estou aposentado tenho recursos seja muito bem-vindo a Caxambu Caxambu te abraça Caxambu quer você mas como nós vamos fazer com aquela parcela que não tem o que fazer que passa pelo Parque das Águas que passa pelo turismo que passa pela hotelaria nossos maiores garçons nossos maiores profissionais estão nas cidades vizinhas Varginha Pousa Alegre Itajubá Extrema porque nossos filhos têm que ir embora então se eu estou aqui hoje estou representando da melhor maneira possível Caxambu estou dizendo que Caxambu quer sim melhorias para o parque e se isso passar por uma concessão tenho certeza que a população vai abraçar a causa o que não pode é ficar do jeito que está nós precisamos urgentemente ter ações concretas ações práticas que façam com que o parque volte a sonhar em ter aquele reconhecimento que lhe é de fato que lhe é devido de muitos e muitos anos atrás quando meu avô era garçom do Glória meu pai foi garçom do Glória e vinha Caxambu era referência para as cidades vizinhas e hoje sem desmerecer ninguém nós não somos mais referentes referentes cidades vizinhas passaram a ser referentes então nós vamos lutar nós vamos junto nós vamos caminhar nós vamos trazer as propostas concretas mas nós vamos ouvir a todos uma parcela da população não quer mas a população de modo geral quer melhorias sim para que o parque das águas volte a ser um pouquinho do que ele era e que ele nunca poderia deixar de ser feito não vou me alongar muito agradeço a oportunidade de todos Thiago desejo que a gente melhore essas faça um aporte financeiro maior que a gente melhore nós estamos aqui para isso para ouvir toda a parcela da comunidade e que iludemente esse vereador puder fazer presidente assim o faremos quantas vezes for necessário boa tarde a todos obrigado ao vereador João Francisco pela participação convido agora para as suas considerações o vereador Daniel Taigel que representa a Câmara Municipal de outro município do sul de Minas que é Caldas qual a palavra Daniel já vai abrir o seu áudio aqui Boa tarde deputado Cleito presidente boa tarde deputado Arantes e boa tarde querida deputada estadual Beatriz Serqueira queria parabenizar pela iniciativa de realização de mais essa audiência pública mais esse espaço de diálogo com a população com a postura parlamentar o que é a postura parlamentar todos nós vereadores temos que seguir o exemplo da deputada Beatriz Serqueira e os demais deputados na Assembleia Legislativa precisam seguir o exemplo da deputada Beatriz Serqueira que é a capacidade do diálogo de escutar com respeito com ampla abertura para as diferentes ideias então primeiramente eu queria manifestar total apoio e solidariedade aqui do nosso município de Caldas a deputada e manifestar o nosso absoluto e total repúdio ao ocorrido no dia 29 nessa casa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que é a casa do povo que é a nossa casa e confesso que nós aqui do nosso mandato do movimento Caldas nos sentimos ofendidos pelo ocorrido esperamos que a casa tome medidas para impedir que isso se repita quero parabenizar a todos que fizeram suas falas até aqui e quero contribuir com alguma reflexão já conheço o Tiago da Condem é um prazer foi uma pena não poder estar aí com você foi por razões pessoais não foi possível estar em Belo Horizonte eu gostaria de estar em Belo Horizonte não gosto de participações virtuais preferiria muito estar aí com vocês a Ana uma grande liderança da região também a Toninha aos demais que se colocaram aí quero dar os parabéns bem a minha contribuição ela vai no seguinte sentido nós de Caldas também somos uma instância hidromineral nós também temos um balneário nós também temos um espaço para além do próprio balneário temos as águas medicinais e queria salientar ao vereador que me antecedeu nós também sofremos as agruras de um de um decaimento muito grande no nosso município principalmente quando havia a gestão da então Codemig enfim Codemig Codenge e havia o interesse do nosso município de retomar o brilho do balneário e havia duas possibilidades havia a possibilidade de abandonar o que é nosso de abandonar essa luta pela nossa história de entregar o que nós somos e o que nós fomos ou agarrar com todas as nossas forças a nossa história e recuperar o orgulho do nosso balneário e Caldas optou por essa segunda opção nós municipalizamos remunicipalizamos o nosso balneário ele hoje é parte do município ele foi retirado das mãos da Codemig Codenge está nas mãos do povo de Caldas e melhorou muito posso falar para vocês que a luta vale a pena e esse é o exemplo que a gente tem que passar para os nossos filhos eu estou certo que vários de vocês têm filhos que é de não abandonar as lutas não entregar o que você tem para outros dizendo não está dando certo eu desisto essa desistência é o pior dos comportamentos porque ela se aproxima a interesses que podem não ser reconhecidos ou ela se aproxima a desinteresse de lutar pela nossa cidade pelo nosso município pela nossa história pelas décadas que nós temos do que nos representa enquanto lugar bem mas aí como é que Caldas fez um município pequeno um 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 orçamento baixíssimo nós temos uma economia muito frágil o que que a gente fez em 2021 em diálogo entre todos os setores oposição situação de todos os campos é junto no diálogo com a prefeitura municipal com os vários setores do município nós aprovamos a lei que hoje é a lei 2441 de 2021 que cria as práticas integrativas e complementares em saúde no município e passa a integrar tudo o que tem a ver com o termalismo no balneário ao SUS do município com isso hoje se você tem um problema de saúde você vai no SUS na UBS e você dependendo do problema que você tem você vai para o balneário pelo SUS aí você vai dizer assim mas espera aí mas será que isso aí vai conseguir manter ora isso reduz gastos com relação a outras questões ligadas à saúde e mais nós fomos dando novos passos nós passamos a ter um centro de estudo sobre o termalismo dentro do balneário e que se inaugurou com o congresso internacional de termalismo colocando caudas e o balneário no centro das atenções sobre a questão das águas medicinais águas termais para a saúde humana pessoas de vários países estiveram aqui para poder aprender lotou a cidade os hotéis gerou uma dinâmica importante para a nossa economia isso é o segundo terceiro estamos em diálogo com outros municípios da região e esses municípios estão pouco a pouco fechando convênios com o nosso município para também encaminharem pessoas do sul desses municípios para o nosso balneário e com isso fortalecendo caudas como uma referência em saúde nesse tipo de saúde que é o termalismo para as cidades da região esses convênios geram receita geram receita então esse foi o terceiro quarto estamos aumentando a realização de atividades no interior do balneário danças circulares capoeira realização de esportes parque infantil estamos revitalizando hoje o balneário de caudas não se compara com o que era há seis sete oito anos atrás nós estamos numa curva ascendente e o que nós estamos fazendo é garantindo qualidade de vida à população estamos garantindo que os antigos negócios que já estavam em caudas que já seguram a nossa economia com alvará seja hotel restaurante que sempre seguraram a economia estão sendo valorizados a gente não está trazendo outra coisa de fora para concorrer a gente está valorizando o nosso comércio local e estamos valorizando a nossa população porque a gente está vendo o povo de caudas como uma solução para os problemas e não como um problema que deve ser remediado então eu acredito que com relação a questão de cachambu está muito claro que você está numa bifurcação do jeito que está não dá para ficar nesse sentido eu compreendo a angústia e a ansiedade mas a opção de entregar para um ator que não se sabe o grau de compromisso que vai ter e com o edital que precisa ser melhorado como já foi dito inclusive por quem é a favor da realização desse edital seria um grande erro porque depois gente que está assinado é muito mais difícil mudar ninguém aqui é ingênuo você faz um contrato e não pensou bem o contrato depois a alteração ela é muito mais complicada de fazer então se a gente consegue achar um mínimo comum entre nós aqui de que de uma parte há questionamentos sérios com relação à concessão e de outra parte a de que a concessão poderia ser positiva mas há necessidade de alteração digital as duas posições elas convergem na necessidade da suspensão imediata para que se possa construir melhor o diálogo e fazer os estudos adequados agora eu queria deixar claro para vocês o povo de Caxambu as autoridades de Caxambu poder público executivo e legislativo não queiram por favor ficar com a marca de quem desistiu de quem disse que não conseguia mais e que não ia tocar para frente assumam para si o futuro como nós assumimos aqui em Caldas e eu garanto para vocês que o Parque das Águas de Caxambu voltará a brilhar com toda a sua história a sua cultura e a sua finalidade última que é a garantia desses benesses que Deus nos deu para poder servir a população de forma universal com a finalidade maior que é gerar qualidade de vida e um desenvolvimento sustentável para o município não desistam não desistam a história é implacável com quem desiste esses se apagam da história aqueles que lutam pelo seu futuro pela sua história que lutam pelo seu lugar e que não abrem mão são lembrados por toda a eternidade muito obrigado agradeço pela palavra e tenho fé que Caxambu vai conseguir tomar a decisão de assumir para si as rédeas do seu desenvolvimento muito obrigado nós que agradecemos a participação do Daniel que é vereador em Caldas e que trouxe essa importante colaboração da experiência vivida pelo município também é conhecido aí pelas suas águas termais pelo café vulcânico né Daniel quando você vier aqui visitar a deputada Beatriz pode trazer um café para Beatriz e um para o professor Cleto aqui também que é um apreciador de café a Beatriz já gritou aqui para mim eu não tinha nem concluído a frase aqui é virtualmente também participa a diretora da sociedade Amigos do Parque das Águas Ampara que a Consuelo Gonçalves Ferreira a quem nós convidamos para as suas considerações tá ouvindo tá dando tá ok eu depois boa tarde a todos né presentes boa tarde aos cachambuenses também que estão escutando quase boa noite já bem depois dessa primeiro eu gostaria aqui de parabenizar também a Beatriz Serqueira deputada Beatriz Serqueira por mais essa iniciativa e assim não posso dizer que para mim ela é a prova viva né de que o mandato de qualquer nível do de eletivo que seja ele não é para ser utilizado a seu bel prazer né eu acho que ela é a prova viva disso nas inúmeras lutas né e manifestações que ela demanda em defesa sempre das coletivos dos seus territórios e mais uma vez ela nos brinda com esse compromisso então parabéns e fico bastante feliz eu acho também que é é a prova viva também de que nós cidadãos não somos meros eleitores né então acho que esse tipo de conversa de discussão de debate ele é fundamental cada vez mais com tantas questões acontecendo aí nas nossas cidades e país e eu acho que depois da fala do vereador Daniel né que eu não conheço pessoalmente mas eu acho que assim ela pra mim ela serve como um roteiro mesmo um roteiro de como é que a gente poderia é sair desse impasse que nós estamos colocados nada como abrir abrir a discussão sim do jeito que está não pode ficar mesmo e sim existem outras opiniões que não só a nossa aqui mesmo existem duas ou três opiniões e é preciso que elas sejam discutidas aliás esse pra mim é o principal da democracia participativa construída desde a nossa constituição cidadã né é preciso que a população possa participar desse tipo de debate que é tão importante pra cidade porque ele diz respeito ao seu rumo né de forma livre igualitária né pra que a gente possa chegar mesmo e eu acho que essa pauta que o Daniel colocou ela deveria ser a nossa pauta né o cancelamento desse processo da maneira como ele está sendo feito e abertura de uma forma qualquer que seja de discussão que a gente possa encontrar um melhor caminho não existe só a entrega pra iniciativa privada como solução ele tá mostrando uma e existem outras outras pessoas também tem propostas de parcerias né e eu acho que é necessário que a gente discuta isso é necessário que a gente possa formar em Caxambu um grupo junto com todos pra que a gente chegue a essa política eu acho que durante anos né muito se fala do parque há muitos anos atrás sim nós só precisamos um pouco também lembrar de que as situações eram outras as conjunturas eram outras as necessidades eram outras e que hoje depois que a prefeitura pegou né o parque os governos sucessivamente nunca tiveram nunca um enxergaram como uma política pública estratégica pra cidade porque é o que eu considero o parque o parque é uma política pública estratégica porque tudo gira em torno dele na cidade e nesses anos todos nós nunca tivemos nenhum poder executivo que de fato o pensasse como uma política estratégica pra cidade né e culminou inclusive na desistência mesmo da prefeitura de tentar buscar uma política estratégica que desse conta do parque e de tudo que ele significa pra cidade então eu acho que é o momento mesmo da gente parar e tentar junto encontrar essa solução eu acho que a entrega pra iniciativa privada acho que já foi falado muito bem ela não significa tudo isso que está sendo propagandeado eu acho que o quadro que o Paulo Guerra apresentou sobre os IDHs comparativamente mostra muito isso bonito é a quinta cidade mais procurada é o quinto destino mais procurado no país segundo o IBGE no entanto o IDH dele é 0.60 né então uma coisa não exatamente está relacionada com a outra nós temos várias questões no parque que precisam ser discutidas nesse edital que não dá pra ser remendada desse jeito ela não tem como ser remendada então nós precisamos que ele seja cancelado e assim eu acho que existe uma uma ilusão muito grande quanto a entrega da iniciativa privada que perpassa às vezes as pessoas e se a gente olhar os exemplos que nós temos catastróficos em relação a isso pelo Brasil afora inclusive de cidades turísticas eu tenho um exemplo que ele é muito sério que é Caldas Novas eu acho que todos devem conhecer tem 20 anos que está proibida a perfuração de poço lá porque o aquifero maior aquifero termal do país ele diminuiu 50 metros o DNPM paralisou qualquer tipo de exploração e de pesquisa naquela região lá foram construídos ressortes ao modelo Disney que não trabalham com a população local a população local se ressente inclusive do que aconteceu depois que esses modelos começaram a ser implementados e nós temos exemplos outros o próprio bonito as águas hoje do Rio Formoso estão ficando turvas por conta de várias questões mas uma delas é como é que o gerenciamento disso se dá acho que nossa tem os cânions de Cambará que hoje se cobra 94 reais para entrar e os comerciantes hoje reclamam porque está diminuindo o turismo e ele foi entregue para concessão privada então não necessariamente o privado vindo de fora não entendendo a necessidade qual é a vocação do parque porque as pessoas precisam enxergar o parque com a vocação que ele tem que é de cura que é de ambiente bucólico que é de qualidade de vida eu não preciso ir lá para fazer arborismo eu preciso ir lá para entendê-lo como ele é e eu acho que essa questão do SUS que o Daniel colocou é uma uma forte ela é muito forte para que a gente comece a pensar nela então acho que essa questão do privado que a gente escuta às vezes falar assim ninguém vem aqui vai colocar o parque debaixo do braço e sair andando e ir embora com ele não ninguém vai fazer isso mas gente pode ter certeza que ele vai colocar braços tão longos tão longos e muros tão altos que a população que deveria estar se beneficiando com ele ela não vai conseguir chegar e acho que nesse modelo que está sendo colocado nem mesmo os comerciantes e etc vão conseguir chegar é uma ilusão da maneira como está sendo e o aporte que a Codeng a gente vai colocar eu reitero acho que a gente já falou sobre isso acho que ela poderia de fato então acho que como encaminhamento como encaminhamento acho que a gente poderia fazer o cancelamento desse edital ao mesmo tempo a Codeng com o dinheiro que ela está pretendendo aportar para a iniciativa privada ela inicia a sua reforma das fontes das questões que são importantes ela ao mesmo tempo ela faz aí o dinheiro que ela investiu um milhão para a promoção de apoio a turismo ela pode continuar fazendo e abre uma discussão junto com a prefeitura e a comunidade para que a gente possa fazer um plano diretor para o parque entender qual que é a importância dele de fato na comunidade e como é que ele deve ser gerido e discutir as formas de gestão que existem e que a gente poderia fazer juntos eu acho que é isso que eu gostaria de falar muito obrigada a todos agradecemos a Consuelo que é diretora da sociedade Amigos do Parque das Águas Ampara temos aqui também muitos vereadores presentes gostaria de convidar para suas considerações representando a Câmara Municipal de Caxambu o vereador Fábio Coari boa tarde a todos os presentes boa tarde presidente da comissão professor Cleiton também é do nosso sul de Minas boa tarde autora do requerimento para essa importante audiência pública deputada Beatriz que já criou uma identidade com nossa cidade seja sempre bem-vinda como disse o prefeito Diogo Cury precisamos do seu apoio na Assembleia e para o nosso desenvolvimento municipal boa tarde meu amigo Antônio Carlos Arantes que felicidade de te ver entrando nessa audiência para participar da questão mais importante para nós de Caxambuenses que é o Parque das Águas me sinto extremamente feliz de ver a sua presença nessa audiência sei que vossa excelência tem muito a oferecer como já tem trabalho realizado por Caxambu Tiago nosso presidente bem disse o prefeito Diogo obrigado também pelo todo tratamento que a Codengi que a Codemig teve com o município de Caxambu com todos os representantes que lá estiveram sempre bem solistos bem atenciosos com boas intenções enxergamos muito isso no governo Zema essa proximidade com os municípios com gestores em celebrar assim ações que podem virar a página de um município então muito obrigado meu presidente Dentes Renato também boa tarde obrigado por estar aí liderando essa caravana da Câmara Municipal estamos aqui com o vereador João Sapê vereador Vivaldo vereador Gilson vereador Sandrinho todos com o intuito de manifestar o anseio da população caxambuense a todos os caxambuenses e população interessada que nos acompanham também boa noite meu nome é Fábio Cury estou no meu terceiro mandato como eu disse eu me lembro muito bem de como o Estado pegou o Parque das Águas do Poder Executivo desmistificando assim uma entrega do Poder Executivo isso nunca ocorreu nem pelo Poder Executivo nem pelo Poder Legislativo Municipal tivemos muito diálogo com o novo governo e agora chegamos nesse processo de concessão do Parque das Águas o Parlamento Municipal está atuante deputada Beatriz realizamos antes dessa audiência diversas outras ações tivemos aqui na cidade administrativa estivemos com deputados reunidos fizemos audiências pela Comissão das Águas Minerais fizemos audiências pela Câmara Municipal e hoje eu venho solicitar que além dos deputados do Sul de Minas que nos representam também que todos os outros deputados da Assembleia possam estar atentos a esse processo de concessão que possam se desbruçar sobre esse processo de concessão para nos auxiliar como disse o vereador João Sapê a achar o caminho mais viável para Caxambu receber os investimentos devidos sabemos muito bem que o poder executivo o poder legislativo estão atuantes e essa estrutura que a Assembleia tem estamos aqui hoje João numa audiência com tantos assessores com tanta estrutura que às vezes falta numa Câmara pequena e esse auxílio do deputado estadual para a nossa atuação parlamentar é de extrema importância então solicito essa atuação maciça unânime de todos os deputados nesse processo de concessão do Parque das Águas aproveito a oportunidade aqui de fazer um merchan breve para que todos conheçam essa instância hidromineral que é a maior do mundo em sua complexidade de águas milagrosas visitem Caxambu visitem um balneário que está em funcionamento está com as suas atividades colaborando aí com as palavras do Daniel vereador de Caldas nós também já aprovamos a lei da PIX a Secretaria de Saúde já faz um trabalho de integração no SUS e caso venha ocorrer de um parceiro privado assumir o Parque ele também pode continuar com essa demanda das PIX que com certeza é muito valorosa para nós então deputados o que eu tenho para acrescentar e concluir brevemente é que Caxambu precisa desses investimentos precisa dessa parceria com a Codenji a gente sabe da relevância da Codenji no estado inteiro e nós estamos de portas abertas para dialogar com a Codenji dialogar com os deputados e achar a maneira mais viável mais legal mais transparente de alocar recursos e investimentos não somente no parque mas na nossa cidade bem disse um orador na audiência pública a gente não pode só tentar para os investimentos que serão feitos dentro do Parque das Águas mas também ao redor da cidade na estrutura do município para receber os turistas receber esse aporte de iniciativas privadas então a gente tem todas as propriedades como município de Caxambu de agregar um desenvolvimento sustentável e que possa assim virar a página da cidade porque com certeza deputada Beatriz nós necessitamos como bem disse a Toninha também de algumas concessões pontuais no Parque das Águas nós não podemos deixar ele do jeito que está é um santuário ambiental é único no mundo mas se ficar do jeito que está também vai acabar se perdendo tem que se achar um jeito e nós enxergamos a Codenji como a principal ator até mesmo por ter a propriedade do Parque como responsável por fazer esses investimentos no nosso Parque gostaria de dizer que nós vereadores defendemos acima de tudo os interesses do cidadão caxambuense principalmente na entrada gratuita do Parque das Águas o município tem um trabalho magnífico que é o primeiro título de propriedade de panha né vereador Renato das águas minerais nas fontes nós somos pioneiros nesse trabalho que eu acho que é grandioso nós realizamos também ali no Parque das Águas a proteção da montante do Morro Caxambu nós fizemos classificações ambientais no SNUC de vários pontos ambientais da nossa cidade então nós nos preocupamos com o lado ambiental sim do parque com o lado ambiental de toda a cidade mas enxergando para que o futuro os dias de hoje conjuga muito desenvolvimento sustentável ele é propício para a gente conjugar investimentos e preservação ambiental o Sandrinho está ali do lado e foi como representante ali do bairro do Bosque sempre destacou a relevância da passagem dos moradores daquele bairro pela entrada lateral do parque essa entrada gratuita em horários às vezes até estendidos para os moradores entrarem no parque das águas coletarem as suas águas se curarem com as águas minerais nós temos tudo para dar um grande boom na cidade de Caxambu investir preservar e assim virar realmente a página de Caxambu eu agradeço muito a oportunidade me encontro à disposição de todos os deputados percorri aí já os corredores batia em algumas portas para que vossas excelências nos auxiliem nesse processo muito obrigado nós que agradecemos vereador Fábio também quero aqui parabenizar todos os vereadores que se fazem presentes alguns inclusive abriram mão da sua fala eu infelizmente vou ter que me ausentar dessa audiência vou passar a presidência para a deputada Beatriz Serqueira que é membro efetivo também dessa comissão descobri hoje que eu sou mais velho que a deputada Beatriz eu achava que era o contrário do presidente muito mais velho deputado Antônio muito mais velho saudar aqui também a presença da deputada Ana Paula Siqueira mas antes eu gostaria de retomar aqui algumas falas que eu acho que são importantes e também de tecer a minha opinião que já está publicizada porque essa se não me engano é a segunda audiência que trata dessa temática perdão eu estava ouvindo atentamente aqui e aí eu quero recordar aqui a fala da Consuelo quando a Consuelo ela lembrou da péssima experiência ocorrida na cidade de Caldas Novas e até comentava aqui com doutor Tiago que eu não tive ainda oportunidade de conhecer Caldas Novas mas recentemente eu estive em um dos pontos turísticos mais frequentados do país que passou por um processo semelhante ao de Caldas Novas e um processo semelhante a essa proposta que está posta em relação a Caxambu que é Foz do Iguaçu e deputada Ana Paula deputado Arantes deputada Bia é para entrar na visita ao Parque Nacional do Iguaçu do lado brasileiro você paga simplesmente hoje setenta e dois reais de ingresso após a privatização do mesmo setenta e dois reais ou seja o pobre as pessoas menos favorecidas elas estão totalmente fora desse processo estão distantes de poder frequentar um espaço como esse que diga de passagem é um espaço onde você tem ali um bem natural que deveria ser frequentado e visitado por todos os brasileiros quando eu coloco esse exemplo eu não sou um antiprivatista radical mas quando se trata de alguns bens que são considerados naturais e de algumas questões que envolvem diretamente aquilo que eu considero é que o estado ou que o poder público que deve fazer a gestão e eu recentemente Thiago eu até dizia no encontro com o vice-governador olha entre o professor Clayton e o atual governo não existe um abismo de ideias existe um gun canyon mas o que não impede que nós dialoguemos que nós discutamos que nós tenhamos aí a capacidade de debater as ideias quando eu digo isso é a nossa preocupação em relação ao parque de Caxambu que como muito bem lembrado pelos representantes da sociedade civil pelos próprios vereadores e agora na última fala muito bem feita e muito bem ponderada do Fábio se trata da maior instância hidromineral do mundo e aí do lado de Caxambu a gente tem uma experiência deputada Ana Paula terrível deputada Ana Paula que é de um partido que tem também no seu cerne na sua ver a questão ambiental como é o meu partido do partido verde é como a deputada Beatriz que é também uma combatente das causas ambientais quando a gente olha para São Lourenço e quando a gente pega os anais dessa casa vereador lá atrás se avisava a população de São Lourenço o que poderia acontecer com as suas fontes de água exploradas pela Nestlé através de uma água que é comercializada mundo afora que se você for em várias partes do mundo você vai conseguir comprar água da Nestlé que sai de São Lourenço mas que as outras aliás as antigas cinco fontes hoje se transformaram em duas porque três foram esgotadas por conta de uma exploração predatória ou conta de uma exploração que só visa a questão do lucro pelo lucro quando a gente traz esse debate aqui doutor Tiago e demais representantes de vários entes que aqui se encontram é exatamente para alertar aquilo que nós não queremos que aconteça com esse patrimônio que poderia estar numa outra situação que a gente precisa fazer aqui as devidas críticas e nós precisamos aproveitar inclusive o momento histórico que nós estamos vivendo eu estou à frente da comissão de cultura participei como relatou na última legislatura da comissão de turismo e gastronomia e o momento ele é extremamente favorável para para a nossa região só por exemplo aqui a minha relação que eu tenho com a igreja católica me fez receber deputado Antônio Carlos Arantes uma notícia muito interessante na semana passada não vai demorar para que a gente tenha a notícia de canonização da hoje Beata em Achica o que vai potencializar e muito o turismo religioso na cidade vizinha que fica na grande Caxambu que é Baipendi os pessoal de Baipendi ouvir isso eu estou perdido e não me ouça então para fazer o contrário é Baipendi que fica aliás Caxambu que fica na região da grande Baipendi para agradar os dois lados aqui estamos aqui com o trabalho eu culho nessa casa para resgatar um projeto lá atrás feito pela PUC Minas que é o do Crer que é o caminho religioso da estrada real para quem não conhece é importante a gente aqui resgatar é um caminho onde o peregrino ele sai daqui da Serra da Piedade em direção a Aparecida percorrendo 35 dias a pé é um caminho que é muito mais interessante do ponto de vista da culinária do ponto de vista natural arquitetônico turístico muito mais interessante do que o caminho de São Tiago de Compostela que eu tive oportunidade de conhecer não trocaria o que nós temos aqui em Minas e o que nós temos ali na chegada de Aparecida em São Paulo pelo que se tem lá na Europa em detalhe um dos lugares em que o peregrino deve visitar aí quando a gente fala de peregrino muita gente vai fazer o caminho não só por uma questão religiosa vai fazer o caminho para conhecer também os pontos turísticos e um dos lugares em potencial para a visita desse peregrino é exatamente o Parque das Águas de Caxambu porque não existe nenhum lugar no mundo como o Parque das Águas de Caxambu em nenhum outro lugar do mundo ele vai ter acesso a águas termais e minerais que só existem ali vocês podem até me corrigir são 11 fontes diferentes 10 ou 11 12 sabia que a minha memória aqui ia me trair é porque você tem ali além de Caxambu você tem do lado águas de contendas que só tem águas de contendas hoje a melhor água do mundo a melhor fonte de água mineral do mundo está em Cambuquira então todo esse trajeto está no resgate que a gente está trabalhando com o CRE mas quando eu digo que a situação poderia ser melhor hoje deputada Beatriz quem sai de Alagoa que está no caminho do CRE para vender o seu queijo lá na França muitas vezes ele precisa fazê-lo levando o queijo escondido na sua mala daqui a pouco não vai precisar mais sabe por quê que nós já estamos quase que concretizando o processo da transformação no jeito mineiro de fazer o queijo em patrimônio imaterial da humanidade isso traz investimentos aqui aos 30 mil produtores mineiros de queijo aos 40 mil as 40 mil toneladas que são produzidos nas 12 regiões onde se produz queijo em 2021 houve a tentativa de tombamento do jeito de se coletar água no parque das águas de Caxambu como patrimônio imaterial do Brasil e esse atual governo entrou na justiça para impedir isso o governo Zema sim eu estou trazendo uma informação aqui que é fato é só consultar vocês podem consultar o que nós não conseguimos compreender o porquê e aí quem é de Caxambu quem é da região sabe que existe uma tradição eu lembro deputado Ana Paula que era comum lá na minha juventude em Varginha não tinha whatsapp mas a gente ficava sabendo boca a boca o vizinho está lá em Caxambu você ligava para alguém de Caxambu no hotel lá vê se você acha fulano para mim ele trazer água de Caxambu e aí a pessoa trazia aquele galãozão de água porque existe um jeito próprio típico imaterial se acontece esse tombamento os atrativos da iniciativa privada sobre o parque das águas de Caxambu seria totalmente diferente então com todo respeito ao doutor Tiago que está aqui numa missão muito complexa para defender as suas convicções o entrar na justiça contra um processo de tombamento que seria extremamente interessante para a cidade nos leva àquele questionamento a ideia lá atrás já era precarizar para justificar o processo de privatização eu concordo plenamente vereador você foi muito feliz nas suas palavras do jeito que está não pode ficar não pode patrimônio como aquele não pode ser abandonado e é por isso que o meu papel aqui o papel da deputada Beatriz da deputada Ana Paula é como ambientalistas que somos que somos e eu particularmente como apaixonado hoje eu estou me complicando aqui eu vou me complicar eu vou me complicar porque se falar para mim assim deputada antes você prefere São Lourenço a Caxambu muito mais Caxambu não está sendo transmitido ao vivo para a TV Assembleia não já está gravado mas porque ali é diferente você tem uma característica bucólica você tem uma história profunda que remonta ali ao império eu como historiador sempre fui apaixonado por saber porque um dia a princesa Isabel quis ir lá e conhecer e tomar água de Caxambu e aí quando a gente coloca essas questões exatamente para dizer o seguinte o nosso papel aqui é oferecer alternativas muito bem disse o vereador Daniel que trouxe uma alternativa a experiência de Caxambu uma alternativa que o governo está oferecendo crescendo que a gente precisa discutir e debater e eu no meu papel enquanto nós estávamos nessa audiência fiz uma provocação aqui ao presidente do IFAM que é do meu partido o Partido Verde que estará em Minas Gerais segunda-feira o Parque das Águas de Caxambu é tombado pelo IEF o presidente vamos tombar pelo IFAM existe um processo sim vamos tombar pelo IFAM ele me respondeu já existe um processo porque o tombamento pelo IFAM traz também investimentos captação de recursos inclusive através de renúncias fiscais que ocorrem com as diversas leis que hoje existem eu me debrucei também sobre esse edital até para antes de chegar nessa audiência deputada Bia entendeu porque que o Ministério Público ele vê tantas lacunas nesse edital porque o que que o Ministério Público entende que juridicamente pode gerar problemas inclusive problemas lá na frente doutor Tiago que é da área vai poder responder depois inclusive vou tentar assisti-lo de outra de outro espaço que eu tenho mais uma uma reunião mas para dizer o seguinte é o que eu deixo aqui é como reflexão é que se tem uma coisa que no mundo inteiro nós aprendemos é que água não se privatiza é que fontes naturais não devem ser entregues à iniciativa privada é que história memória cultura estão diretamente interligadas a questão afetiva de um povo nós sabemos que o povo de Caxambu tem para com aquele parque um sentimento afetivo que perpassa qualquer compreensão de quem não está lá e que aquele povo sonha em ver esse parque gerando renda gerando dignidade para todas as famílias de Caxambu mas as alternativas que nós entendemos não são aquelas que serão colocadas pelo doutor Thiago eu agradeço a deputada Beatriz Serqueira por trazer a essa comissão essa importante discussão esse debate mais uma vez parabenizo aos vereadores pela presença que porque é muito importante a gente olhar nos olhos daqueles que são representantes legítimos e que foram eleitos lá no legislativo de Caxambu amendo ao prefeito Diogo desejando melhoras por não estar aqui mas sei que se estivesse bem também estaria para participar dessa discussão e a vocês representantes da sociedade civil de Caxambu podem ter certeza que ao lado da deputada Beatriz Serqueira deputada Ana Paula de outros deputados deputada Arantes que é também um dos deputados mais sensatos e a quem nós temos aqui uma enorme admiração pela capacidade de diálogo juntos nós chegaremos aqui a um entendimento aquele que for melhor para preservação dessa riqueza da maior instância hidromineral do mundo de Caxambu muito obrigado e passo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira Obrigada professor Cleiton e agora cumprimentar mais uma vez todos os nossos convidados e convidadas dessa audiência e passo as considerações do Henrique que está conosco virtualmente nos escuta Henrique com a palavra por favor Olá boa noite me escutam agora sim consegui liberar muito obrigado aí gente boa tarde boa noite já todas e todos agradeço a todas deputadas deputados todos os demais presentes virtualmente também que estão dispostos a gente seguir aqui conversando sobre o destino do nosso parque e junto com ele o destino da nossa cidade e do modo como nós entendemos a nossa relação com as águas e agradeço especialmente também claro a deputada Beatriz Serqueira pela atenção de sempre a essas demandas tão caras a nós também a deputada eu vi aí que está presente Ana Paula Siqueira quero também pedir desculpa se minha internet estiver um pouco oscilando eu estou na área rural com chuva então vocês sabem como é eu queria também pedir licença e chamar a nossa atenção para todos aqueles que antes de nós e que depois de nós fizeram e farão uso dessas águas desde as populações indígenas que aqui estavam até nossos filhos e netos e também toda a fauna e flora que também está conectada a essas águas eu estou bastante contemplado já numa discussão que eu ia colocar justamente do questionamento dessa ideia de que a gente está usando aqui sim criticamente o termo privatização para o que está acontecendo mas acho que já ficou bem claro que para a gente é sim uma privatização ainda que não se passe a propriedade a gente não não vê aqui o cuidado com o interesse público e a gente vê aí uma talvez desequilibrada atenção para os interesses privados e aí chama atenção para a necessidade já colocada aqui de que desde o início dos editais e talvez possíveis contratos futuros esses interesses públicos estejam explicitados e cuidados e protegidos eu acho que a gente tem caminhado bastante deputada Beatriz Serqueira e todos os colegas aqui para alguns pontos que me parecem já quase consensuais ainda que a gente tenha sim divergências de qual é o nosso horizonte lá na frente eu não tenho mais usado aquilo que nos norteia eu tenho usado aquilo que nos suleia mas acho que a gente tem avançado em várias questões que eu queria chamar atenção para esses pontos que acho que são pontos que devem estar devem constar em qualquer edital ou proposta que venha daqui para frente eu acho eu queria resgatar também um ponto que nosso vereador o João Sapet trouxe que concordo que a unanimidade está na necessidade de melhorias de investimentos no acesso da população e no modelo de fiscalização mas que isso não está contemplado nesse edital e esse edital que já é para semana que vem então se o nosso consenso é esse um consenso lógico é que este edital com esta data ele precisa sim ser cancelado para que a gente possa construir alternativas com diálogo alternativas construídas coletivamente concordo que do jeito que está não pode ficar acho que isso também é consenso mas a gente já aprendeu que aquela ideia do pior que está não fica fica sim dá para ficar então é importante que a gente avance quando eu digo a gente já fala já muito disso da necessidade dessas seguranças estar inclusive do reconhecimento do direito às águas como patrimônio material de todos esses direitos constarem nas propostas muitas vezes a resposta que a gente tem é que a gente tem a boa fé claro que não vai se mexer nisso não é óbvio que isso se é tão óbvio se isso é consenso por que não está garantido na documentação como já outras falas também trouxeram e aí quando a gente fala da necessidade por exemplo da população do bosque poder cruzar o parque do sonho de que os alunos da educação básica possam frequentar esse parque com alguma frequência sem custo quando a gente fala de que é preciso olhar para o acesso da população sobretudo de baixa renda quando a gente fala da necessidade dos editais olharem com mais cuidado a participação do comércio local ou da valorização da mão de obra local né ou quando a gente fala de fiscalização e a gente pede por exemplo que talvez se avance para um modelo aonde a gente tenha um se não conselho deliberativo que muitos de nós lutamos para isso mas um modelo onde haja pelo menos um modelo um conselho consultivo nem isso a gente tem conseguido caminhar historicamente e aí um conselho onde tem a participação da sociedade civil mas também da prefeitura dos vereadores claro o Codenji e possíveis empresas que participem que venham a construir parcerias né nós já vimos promessas de grandes investimentos muitas publicidades emprego inclusive em concessões próximas que já foram citadas ou na exploração das águas de Caxambu estávamos muitos de nós nessa luta também e nada se verificou né daquilo daqueles montantes grandiosos né me lembro e aí claro não é nenhuma crítica a pessoal a nenhum funcionário da Codenji ou da Podemig lá atrás mas ressaltar momentos onde a gente eu lembro de propostas né que aconteciam de assim não a gente vai fomentar o surgimento de uma feira ao fim de semana a gente já tinha a feira né então nem isso era a gente percebia a falta de cuidado de conhecer a realidade que a gente tinha ali né ou a gente fala assim mas é a questão do bosque e aí nas reuniões eu apresento bosque que bosque não o bosque vai ser preservado não é o bairro né então esse vínculo com a cidade que nós temos e nós não somos ouvidos eu tenho menos eu não sou de Caxambu estou há algum tempo lá mas reconheço aqui em vários colegas aqui e os Caxambuens também que eu represento nessa reunião né e aí para terminar um assunto que eu acho que é muito importante que a gente traga a gente falou aqui da importância histórica né do passado mas eu quero trazer um pouco uma reflexão sobre o passado para a gente sonhar o futuro e abrir aqui outras possibilidades a nossa cidade é linda nosso parque é maravilhoso né e às vezes é ressaltada é resgatada essa ideia de um auge do turismo mas o turismo de um contexto histórico que já foi que não dá para voltar e de certa maneira é claro que todos nós queremos que aumente o turismo a gente sabe da importância do turismo para a nossa cidade mas aquele turismo não tem mais como voltar exatamente daquele formato então a gente pode pensar outros formatos né e nossa cidade nosso parque são lindos mas eles também e esse auge resgatado aí ele também era um modelo de exclusão e aí eu queria chamar a atenção para as populações que construíram materialmente esse parque e a infraestrutura do centro da nossa cidade mas uma infraestrutura que foi toda pensada para o turista e para a população que hoje mora no centro que é uma população que é a elite da nossa cidade e com que quanto da nossa população que claro vai ali ao parque buscar água mas não sente que esse parque é para ele porque historicamente não foi feito para ele né e a gente tem a possibilidade de entender esse passado e essa mancha nesse passado mas a gente pensar um futuro a gente entender que esse parque com uma gestão participativa e com um diálogo entre nós que esse parque possa ser no futuro um mecanismo não de exclusão mas de integração dessa população né que a gente possa entender esse futuro como interesse público integração um espaço de educação ambiental como muitos já colocaram de promoção da dignidade da qualidade de vida para toda a população e não só para o público pagante né e terminar então ressaltando isso que é justamente esse olhar esse olhar que esse edital ao menos e a maneira como vem sendo construído os editais é não garante é esse edital é esse olhar que não está contemplado né é esse olhar que uma empresa que poderia participar ser parte desse processo dessa construção é não necessariamente tem e é por isso que esse edital não funciona e é por isso que a gente precisa de mais tempo para construir essa visão coletiva que também não pode ser manifestação da minha visão ou de uma pessoa individualmente que esteja aqui mas uma visão construída coletivamente então é isso boa noite e continuamos no debate Henrique Henrique muito obrigada o Henrique que é membro do espaço ZAMBO de cultura popular eu vou passar agora as considerações da deputada estadual Ana Paula Siqueira que é presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher deputada e gente boa noite a todas e todos saudar que os colegas deputados na pessoa da deputada Beatriz Serqueira presidindo aqui agora essa sessão gente eu vim aqui brevemente eu acompanhei agora a tarde várias audiências públicas por isso inclusive cheguei aqui um pouquinho atrasada mas estava acompanhando virtualmente todas as falas todas as ponderações quero cumprimentar aqui Ana Paula Lemes de Cambuquira que é também do nosso partido rei de sustentabilidade Ana sua pessoa mandar um abraço para todos lá de Cambuquira e que já desde o ano passado vem me apresentando e trabalhando e se entregando à defesa do parque de Caxambu nós tivemos audiência pública também no ano passado né Ana participando aqui na audiência e já foi dito praticamente tudo né da importância da questão histórica da questão afetiva muito bem abordada aqui pela Ana pelo Henrique da necessidade de maior diálogo Thiago para que seja considerada a perspectiva das pessoas que estão nesse lugar que tem propostas para um uso adequado para uma gestão compartilhada para que a gente não faça a entrega de mais um espaço do território mineiro para privatização para terceirização sem ouvir a população e gravemente né abrindo mão de um bem natural riquíssimo cada vez mais escasso no planeta no Brasil e Minas Gerais e que embora nós tenhamos ainda certa abundância em Minas a cada vez que a gente privatiza a cada vez que a gente entrega isso para o poder público para o poder econômico a gente gera escassez não só por uma questão de condição partidária né como o professor Cleito aqui colocou eu sou do Partido Rio de Sustentabilidade a gente tem compromisso com a política sustentável com o equilíbrio né sem desconsiderar a importância do desenvolvimento econômico mas pensar que deve ser feito de forma sustentável eu tenho um compromisso e uma luta intransigente na proteção das nossas águas eu não sou do sul de Minas viu gente eu não sou dos municípios que estão na região de São Lourenço de Cambuqueira de Caxambu que tem essa fartura das águas eu sou de Minas Gerais e sei que quando faltar água lá vai faltar para todo mundo e é por isso que eu estou aqui para reafirmar meu compromisso com essa causa para pedir aqui mais uma vez ao estado de Minas Gerais que suspenda assim como é a recomendação do Ministério Público esse edital e que seja feito um diálogo amplo um diálogo que valorize a participação popular que respeite a história desse povo deste lugar para que esse espaço não seja privatizado seja assim cuidado e garantido ao povo mineiro a sua verdadeira essência que é ali integrar e fazer esse espaço que já é um espaço é um espaço que tem ali toda a questão da água mas tem também uma perspectiva terapêutica cada vez mais necessária nos tempos atuais onde a nossa população inclusive é uma população adoecida então é para fazer aqui um apelo um apelo a Codengi para suspender esse edital ampliar o diálogo e fazer essa construção cada vez mais construtiva mais coletiva mais participada e que seja ali preservada as nossas águas então fica aqui o compromisso do meu mandato o compromisso do nosso partido e o compromisso de uma cidadã que se preocupa com a questão da água porque se a gente está aqui discutindo qualquer tipo de política pública Beatriz pensando nas pessoas a gente pode desenhar formatar inúmeras políticas públicas mas se a gente não pensar que a água está na centralidade desse processo nós não vamos ter vida nem para que as políticas públicas possam atender para deixar essa manifestação faço votos de que a gente possa sair daqui com o encaminhamento no sentido da suspensão desse edital e da construção de uma política que realmente respeita acolha e organize esse processo lá em Caxambu e em todas as cidades mineiras um abraço a todos obrigado a deputada Ana Paula passo também para as considerações o deputado estadual Antônio Carlos Arantes primeiro secretário aqui da Assembleia da Assembleia muito obrigado deputada Beatriz Ferqueira queria se cumprimentar deputada Ana Paula também Tiago Toscano nosso presidente da Codente cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes e também a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia eu falo que quem ouve mais falo não sempre fui nesse pensamento e também de agir quem ouve mais acerta mais e o governador Romeu Zema tem tido esta postura de ouvir muito e tem sido muito assertivo nas suas decisões eu confesso que e aí o Tiago antes de vir para esta audiência eu consultei dois amigos da cidade o vice-prefeito Luiz Henrique o vereador Júlio Corneto mais votado da cidade mas também ouvi aqui o depoimento dos vereadores que foi muito importante também ouvindo aqui os vereadores da cidade e também ouvindo o prefeito Diogo também que é um grande amigo e também outras lideranças que manifestaram e aí nosso diretor Tiago Toscano seria importante sim dar um passo atrás para continuar em frente buscar uma uma rediscussão deste deste edital e buscar uma forma que realmente possa atender melhor o povo cachambuense esse é o meu pensamento também e sabemos que os investimentos que estão previstos aqui pela Codete que poderiam ser investidos que a Codete tem recurso poderia ser investido mais rápido e já dar aí uma repaginada no parque né Fabinho sua fala foi muito nesse fundo também igual que eu te ouvi aqui também né e depois buscar esta concessão houve aqui uma discussão e um apego a questão da água e só quem não 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 preocupa não entende a importância da água no Brasil e no mundo né que estamos vivendo de escassez e de problemas e que aí realmente tem um grande manancial um grande potencial de águas medicinais e que tem muito valor econômico sim agora quando se falou assim mas o governo Zema está querendo privatizar a água já foi privatizada e foi para o PT já foi hoje foi em 2017 era o governo do PT da Xambu e Cambuquina nós estamos falando da privatização ou de uma parceria pública-privada ou de uma municipalização que seja que continue do parque o potencial turístico de Caxambu com todo o respeito a todos lideranças e nós também nós que eu sou deputado já há seis mandatos eu acho que poderia tentei mas não contribuindo tanto como deveria nós ainda não conseguimos colocar o Caxambu no tamanho que ele é que ele merece e que a natureza deu de presente mas gente logicamente que nesse edital e na proposta que eu também acho que tem que ser o acesso da população Caxambuense ao parque e continuar e buscar naquela água maravilhosa isso é uma marca e precisa continuar mas pensar que nós vamos ter ali uma grande explosão turística em função dos potenciais do parque de estado pelo município pelo estado esquece porque o poder o modelo o modelo é um modelo falido está ali a Codejo ou o que seja a prefeitura restaura uma bomba lá precisa fazer licitação gente precisa dar um problema lá de energia lá vem processo estatório fica aquela bagunça vocês sabem como é que é travado engessado o que funciona agora é o privado mesmo agora existe concorrência e concorrência existe privatizações e privatizações agora no governo não tenho dúvida que pode até errar mas vai ser muito mais assertivo do que se imagina então eu sou desse pensamento que realmente tem que buscar parceiros da iniciativa privada assim falou-se aqui de Caldas Novas vê se tem algum parque todo aquele complexo assim público é privado talvez tenha alguma coisa pública é privado você vai lá em Olímpia privado as coisas funcionam mesmo no privado infelizmente em função do modelo engessado fica difícil você fazer a gestão daquilo imagine aquilo lá no poder municipal e aí volta o ex-prefeito não fica aí virar você teve recursos lá na época grande o que aconteceu antes do Diogo mas gente então eu não sei eu acho que tipo assim fica meio fora da realidade né vai pendido ali eu tenho um carinho especial para aquela cidade que sou devoto de Iaxica né a minha história tem muito a ver com Iaxica cada dia cresce sim o potencial turístico de Baipendi está muito alinhado com Caxambu mas pode ter certeza que uma coisa é uma coisa a outra é outra a questão cultural a questão turística de Baipendi Caxambu tem influenciado mas poderia influenciar muito mais ainda e não é com o modelo de gestão pública que isso vai acontecer isso é o meu entendimento ver a degradação eu fico imaginando o seguinte o potencial de águas fantástico que é aquilo o que foi no passado as coisas tudo evoluíram a região regrediu a cidade de Cambuquira que eu tenho um carinho especial o que virou aquelas o que se aproveitou das águas nada as condições caindo aqueles hotéis antigos que fecharam ou seja erramos no modelo então se nós quisermos realmente dar um avanço upgrade mesmo com força é buscar a iniciativa privada eu falo que eu passo uma estrada que é foi a primeira estrada privatizada de Minas que vai para a minha terra reclamo todo dia brigo quase todo dia mas se eu falo assim não então tá vamos agar a mão volta para o estado eu não quero não porque é frio eles tem defeitos tem que fazer mas melhorou demais tem buraco nas estradas para todo lado do estado na nossa não tem não e é privatizado entendeu então eu vejo por esse rumo temos que entender que temos que ser realista essa é a realidade em função em função de um sistema público falido porque hoje o prefeito pode querer comprar uma bomba correndo para colocar lá e não pode tem que fazer uma licitação que de repente e vai chegar a pior bomba para ele que vai estourar um pouquinho vai estourar de novo no poder privado é diferente vamos dar um exemplo Minas Centro aqui em Belo Horizonte chegou-se era o auge era o que tem de melhor talvez perdesse do São Paulo e do Rio o que que virou Minas Centro com o poder público teve que fechar na época do governo Pimentel inclusive falou em privatizar e dentro do todo não virou nada veio o Zema e privatizou estourou está cheio de gente na semana passada 15 dias atrás o movimento Brasil-Alemanha cheio de gente o mundo estava ali vamos falar da Espominas o que que era a Espominas antes da privatização o Mineirinho que agora o Mineirinho era um jogo assistiu jogos de basquete de voga fantástico é a mais linda do mundo e de repente foi degradando degradando praticamente acabou só tinha uma feirinha lá fora o Zema agora privatizou só que eu participei de dois belos eventos cheios correndo a empresa já investiu mas ainda vai investir muito mais vamos falar aí de por exemplo Lambari Lambari o Anastasia mandou um monte de dinheiro lá naquele espaço o que que virou até agora é que as belas águas também eu não vejo outro caminho não sabe gente não vejo outro caminho em função desse modelo que hoje deixa todo mundo engessado o poder público também é a principal obrigação do poder público o que que é principal educação saúde segurança e gestar o estado o resto tem que buscar parceria com a iniciativa privada então esse diretor que a gente também respeita tem um carinho muito grande por ele que é o Tiago Toscano pessoa humilde com capacidade fantástica sabe ouvir também tem humildade então seria o ideal já que ainda não chegamos a um denominador comum a suspensão o investimento imediato pela Codemic e abrir uma parceria sim com a iniciativa privada esse é o meu pensamento espero que que tenhamos sucesso nessas discussões aí muito obrigado obrigada deputado muito obrigada passo agora as considerações do Bruno Elias Bernardes por um estar conosco virtualmente é coordenador do núcleo de defesa ambiental da aliança em prol da APA da Pedra Branca com a palavra Bruno obrigado senhora deputada presidente Beatriz Serqueira agradecer a presença de todos e todas agradecer o requerimento feito pela deputada Beatriz sempre muito solista saiba que é um orgulho tê-la como deputada representando todos nós na Assembleia Legislativa tive a oportunidade de ontem participar de uma audiência pública na comissão de meio ambiente a partir de um convite feito pela deputada Abela Gonçalves para tratarmos do PL358 e das consequências nefastas que terão para o CISEMA esse projeto ele foi construído sem ouvir a população sem ouvir os servidores enfim sem ouvir ninguém talvez alguns grandes empresários mas enfim e hoje novamente estamos discutindo um ato construído sem ouvir devidamente a população local sem ouvir o Ministério Público e parece um modus operandi do governo Zema então me pergunto e também muitos têm se perguntado ao longo dos anos dos últimos anos a quais interesses serve esse atual governo não gosta do povo porque não ouve população não discute nada com a sociedade civil não gosta dos servidores nesse quesito nem preciso adentrar muito vistas inúmeras violências que ocorrem contra o mesmo e não gosta do patrimônio público de tudo quer se desfazer inclusive é um dos motivos que estão tratando aqui hoje a quem serve esse atual governo ao povo mineiro certamente que não mas vamos adentrar exatamente a questão desse edital senhora presidenta observei esse edital via documentação a que se refere muitos se referiram eu acredito que dos documentos talvez mais relevantes recentemente trata a própria recomendação do ministério público a recente recomendação número 1 de 23 acredito que o Rodrigo ele vai adentrar nos detalhes mas eu gostaria de tecer algumas considerações que eu acho enquanto sociedade civil que é interessante ser observado nesse caso primeiramente eu acho importante frisar se trata de um patrimônio tombado a nível municipal a nível estadual e isso não é decorrência da vontade da boa vontade do poder público nós estamos falando que isso decorreu de que esses tombamentos foram atos por conta da importância que esse parque representa para o povo de Caxambu e também para todo povo mineiro então podemos tratar esse espaço como aparentemente a Codenji tem tratado como se fosse um espaço qualquer pelo menos é o que dá entender das manifestações que tem sido reiteradas pela Codenji o parque é um patrimônio do povo e isso quer dizer não só o espaço né o prédio é um patrimônio é um patrimônio mas também a forma como é utilizado o lugar e as águas pela população existem pessoas que ali habitam e utilizam aquele espaço há gerações e portanto esse patrimônio pertence ao povo daquele lugar e a forma como a Codenji está tratando isso também é uma violência àquela população limitar a utilização do espaço e das águas e ainda alegar que é meramente uma decorrência do legítimo exercício de autonomia de gestão do empreendimento em questão que é um preceito de utilização racional das águas vejam bem a Codenji se julga capaz de definir a racionalidade da utilização das águas os moradores locais fazem há gerações francamente é muita disfarçatez se recusar a realizar o estudo prévio de impacto cultural e com a justificativa de que o escopo da licitação trata apenas a transferência das prerrogativas da gestão direta e da exploração econômica de um empreendimento que já existe de uma instalação que já é consolidada qual que é o empecilho de realizar esse relevante estudo a elaboração traria mais legitimidade e também legalidade ao próprio certame a não ser que a Codenji já tenha percebido já tenha observado surgirão questões que demonstrem que existe uma invabilidade nessa concessão acerca da participação popular no certame temos de considerar que precisa ser feita uma real discussão com a população então vejam por exemplo as importantes contribuições que foram trazidas nessa própria audiência que nós estamos agora me parece que a população se coloca majoritariamente a favor de melhorias na administração do parque não na sessão a iniciativa privada e apenas para não me delongar muito mais senhor presidente até pelo avançado da hora apenas para desconstruir essa ideia essa falácia de que privatização é o que é mais importante a questão principal é a gestão qualquer empresa privada pode fazer uma gestão péssima de uma empresa de um bem público de uma entidade enfim de qualquer situação é uma questão de gestão nós temos vários exemplos aí acontecendo hoje em dia de má gestão do poder privado da incentiva privada então é preciso sim desconstruir isso e a contribuição que o vereador Daniel trouxe sobre uma efetiva uma eficaz atuação do poder público municipal enquanto gestor daquele patrimônio que lhe pertence é algo fantástico então devemos sim seguir esse exemplo mas não vou medentar muito mais senhora presidenta até pelo avançado da hora e eu acredito que pelo que já foi desenhado nessa audiência há motivos mais que suficientes para pelo menos uma suspensão desse edital ou até mesmo cancelamento definitivo dele obrigado senhora presidenta nós que agradecemos obrigado pela sua presença e participação conosco eu vou passar agora as considerações do Denis Renato Campos Carneiro que é vereador e presidente da comissão das águas minerais da câmara municipal de Caxambu aqui representando o presidente da câmara municipal vereador bem-vindo com a palavra para suas considerações deputada Beatriz primeiramente gostaria de agradecer o convite e justificar nossa ausência na última audiência que teve aqui na assembleia que uma vez a gente acabou não sendo convidado e mas mesmo assim a gente não deixou de estar junto da população trabalhando em relação a essa questão do parque das águas quero agradecer também aos vereadores que estão aqui presentes João Sapé que esteve lá em Caxambu ao nosso pedido ao convite da nossa audiência pública e a gente fica muito feliz em ver que cada vez mais pessoas com mais com propriedades estão sendo convocadas a participar dessas audiências tivemos uma uma audiência no dia 14 de fevereiro deste ano posterior daqui já teve aqui na câmara e posteriormente no dia 10 e 3 também fizemos mais uma reunião com a sociedade civil organizada lá na câmara municipal onde nós podemos deparar com várias situações que trazem essas sociedades ser contrárias a esse edital da concessão onerosa do Parque das Águas deputada o que acontece em relação quando nós falamos que a população anseia pela melhoria do parque e nós como representantes públicos como representantes do povo é muito comum nós ouvirmos isso da população mas o que acontece é que a população depois que nós começamos a demonstrar como está sendo esse edital nem todo nem todo na sua totalidade querem que seja feito do jeito que está sendo proposto existe sim um anseio da sociedade em que melhore o nosso parque uma vez que o nosso fontanário está bem prejudicado o nosso lago está assoreado e esse edital nesse primeiro momento não contempla essas situações ou seja existe sim um pedido para que se restaure o fontanário nosso mas com um período de até 12 anos e quando a gente fala de benécias do parque como já foi muito dito fica até difícil a gente falar por último aqui que muitas falas já foram ditas aí mas nós somos únicos no Brasil o interesse de se procurar o parque de Caxambu é pela sua da sua forma única de ser é o único lugar com 12 fontes é o único geyser que a população pode ir lá e se banhar tem a temperatura legal para a gente poder tomar um banho lá no nosso parque são fontes de tratamento a gente tem vários diversos relatos inclusive da coroa real que se tratou com a princesa Isabel e pôde se engravidar posteriormente fazendo uso das águas medicinais de Caxambu então não é a questão de ampliar em relação a comércio a restaurantes que vai trazer a população de volta a visita em Caxambu e sim a restauração do que nós já temos hoje o maior exemplo que nós podemos dar um dos eventos que Caxambu tem grande prestígio é o nosso carnaval em Caxambu dentro do parque das águas existem três praças de alimentação nesse último carnaval uma dessas praças de alimentação ao lado do rim de patinação foi ativada por uma empresa local uma pizzaria da cidade e atendeu muito bem a população num espaço mais movimentado pela família e pelos visitantes fez o serviço de bar fez o serviço da sua pizzaria e atendeu bem a população e aí a gente tem outros lugares que podem ser reformados e essa reforma eu não consigo entender na minha cabeça atrelar sempre uma coisa a outra se tem o dinheiro se a Codenja é a dona por que passar pra outro por que esperar fazer a reforma pra depois de discutir o modelo de gestão do parque por que não paralelo enquanto a reforma vai acontecendo quando estivemos na sala do doutor Tiago posteriormente na sala do doutor Fernando Passalho eu lembro muito bem que Fernando ligou pro Tiago e falou nós fizemos um estudo de aproximadamente um milhão em relação a reforma do fontanário por volta de um milhão o que falta pra gente dar andamento a essa reforma e eu lembro muito bem da resposta do doutor Tiago foi o senhor autorizar ou seja nós temos o dinheiro nós temos o estudo nós temos a propriedade por que não fazê-lo já não há necessidade da gente privatizar o nosso maior bem tirar o direito da população e não adianta falar a população vai ter direito a gente pra conseguir o acesso novamente da população do bosque teve a sua rua retirada lá atrás com com o compromisso de sempre poder atravessar e feliz morador do bosque que tem o privilégio de atravessar aquele verdadeiro lugar abençoado por Deus pra poder chegar a seu serviço e foi cortado esse benefício e depois de muita luta tá certo que veio a pandemia sempre foi muito bem recebido na Podente e conseguimos o vereador Alessandro Bento Forte cadastrou fez um trabalho ali formiguinha cadastrou toda a população fez a carteirinha pra cada um pra poder ter esse acesso e uma coisa que é a coisa mais natural ninguém quer destruir ninguém quer só quer passar por aquele caminho que é bonito e que é de direito daquela população quando se fala do bairro do bosque e nós fizemos essa pergunta vai garantir nesse edital do jeito que está não vai o nosso balneário que também está nesse processo de concessão não existe nenhuma premissa que garanta o seu bom funcionamento ou seja não existe regulamentos nesse edital para quem for gerir o parque poder ter exigência técnica no sertão pra gerir o nosso balneário que tem banhos e duchas maravilhosas únicas em todo o Brasil em todo o mundo então deputado quero agradecer muito mais uma vez a senhora pela por esse convite e também uma coisa que não entra na minha cabeça a gente poder ter que falar assim ah mas na iniciativa pública tudo é mais difícil houve mudança na lei de licitação pra facilitar existe essa mudança não é uma justificativa a gente pegar e falar que a licitação vai prender não há justificativa a gente ter um estudo e falar que a licitação vai prender a reforma do fontanário você já tem um estudo é só você programar e isso eu acredito com todo respeito ao governo evicente dito do Zema que é fácil pela eficiência que tem é só fazer o planejamento e executar e paralelo a isso a gente discutir o nosso modelo de gestão para o parque cada vez mais nós estamos levando isso a população e a população tem entendido do jeito que está não pode continuar desistir não iremos de maneira alguma é o nosso maior patrimônio e não é só nosso é do mundo é do mundo ninguém vive sem água e sem água Caxambu o mundo não pode viver e modéstia a parte com todo respeito a Ana Paula de Cambuquira eu considero de Caxambu muito melhor melhor de todas mas então deputada são vários pontos que a gente tem que levar em consideração e que uma coisa não atrapalha a outra precisa melhorar precisa arrumar mas não é a solução e acredito até que essa solução passa a vir depois a gente sabe que no governo passado teve essa proposta mas depois de tanto nós vereadores virmos até a Codente falar que a gente precisa de uma solução o estudo está aqui Tiago visitou o nosso parque lá tenho certeza que ficou encantado quando viu presencialmente o nosso parque tenho certeza que a deputada em breve estará lá e vai ver o que a gente está falando não é nenhum exagero nosso parque é único é belo é acolhedor é maravilhoso o nosso parque e isso por si só já é suficiente a gente não precisa ter mais restaurantes a gente não precisa rasgar o chão ter outras melhorias a gente precisa sim reativar que já tem a gente tem três práticas de alimentação que estão desativadas nós temos lá a nossa piscina maravilhosa tínhamos até pouco tempo nós tínhamos um tobogã na nossa na nossa piscina lá tinha tem um barracãozinho lá ainda tirou alvo tem várias atrações que precisam ser reativadas o dinheiro está aí acordei já a dona e eu acho que a gente só falta colocar em prática é o que tinha deputado mais uma vez muito obrigado nós que agradecemos vereador muito obrigado pela presença aqui conosco agora eu vou passar as considerações da Ana Paula Leemes que é vice-presidenta da OSC Nova Cambuquira depois da Ana Paula promotor Rodrigo que está aqui conosco que está acompanhando a audiência desde o início agradeço logo após a Ana Paula vou passar as considerações do senhor e por fim vou passar para o Tiago para a gente ver aqui os encaminhamentos aí Tiago a gente fez uma metodologia de escuta aqui nessa audiência que foi muito plural não é? desde a Câmara Municipal ao Executivo Municipal aos movimentos a experiências em outro município acho que foi muito didática o que o Daniel nos trouxe lá de Caldas e aí vamos ver como é que a gente consegue construir encaminhamentos porque eu acho que o objetivo da audiência é muito esse eu acho que todas as falas elas conseguiram tem pontos de convergência aqui não está cada um puxando para um lado é possível construir convergências e eu acho que essa é a nossa tarefa aqui enquanto assembleia quatro no total foram quatro parlamentares deputados estaduais que estiveram aqui na audiência todos com o mesmo pensamento com a mesma proposta mesmo sendo de partidos diferentes tanto da base quanto da oposição ao governo Zema então a gente consegue caminhar para consensos aqui vou passar para Ana Paula e na sequência para o doutor Rodrigo muito obrigada deputada Beatriz Serqueira eu gostaria de no meu nome e no nome dos meus colegas da sociedade civil organizada parabenizá-la e agradecer por essa importante atuação que você tem tido na defesa dos nossos aquíferos na defesa dos povos das águas na defesa desse modo de vida então nossa imensa gratidão por essa audiência pública e também nossa solidariedade sobre a violência política que você sofreu ontem uma violência de gênero mais uma vez logo na audiência pública que nós tivemos no ano passado você tinha passado por uma situação também de violência política então a nossa solidariedade em relação a esses fatos eu espero que eles sejam devidamente apurados e devidamente penalizados por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais porque esse tipo de situação de violência contra uma parlamentar mulher que defende o território não pode continuar acontecendo gostaria de cumprimentar também presidente da Codenji Tiago Toscano gostaria de cumprimentar os meus colegas as minhas colegas da defesa da luta das águas da luta pelo território que me antecederam gostaria de cumprimentar também o Rodrigo Brasil nosso coordenador da Bacia do Grande representante do Ministério Público de Minas Gerais gostaria de cumprimentar também o vereador Denis Renato a quem eu estendo os demais cumprimentos para os demais vereadores aqui presentes e também gostaria de agradecer pelas falas do deputado professor Cleiton que depois eu gostaria que a minha fala fosse encaminhada para a comissão de cultura a qual ele está na presidência e agradecer também a participação da deputada Ana Paula Siqueira que tem sido também uma parceira na luta da defesa das águas no circuito eu gostaria de que fosse colocado o meu slide e aproveitando aqui enquanto colocam fazer uma provocação aqui para o meu colega o Denis não me ofende a sua fala porque eu me considero uma moradora do circuito das águas eu não acho que exista um revanchismo entre as instâncias hidrominerais pelo contrário eu me considero pertencente a essa região a esse aquífero território que é o circuito das águas sul mineiro e que eu tenho tanto tanta gratidão e orgulho de ser pertencente bom só umas palavras aqui iniciais sobre o que que estamos discutindo vamos lembrar que estamos falando do parque das águas de cachambu de uma concessão de uso onerosa de um parque que possui 12 fontes 12 fontanários cada uma delas com uma propriedade medicinal diferente um geyser um balneário hidroterápico e mais ainda estamos falando de um aquífero que é o mais antigo que o aquífero guarani estamos falando das águas do circuito que é um sistema aquífero mineral mais antigo que o aquífero guarani como os estudos mais recentes demonstraram nós estamos falando de paleoáguas as águas elas têm um tempo de residência de mais de 45 mil anos elas estão a cerca de 5 quilômetros de profundidade e é realmente um santuário um espaço sagrado para os povos das águas da mantiqueira que desde que milenarmente tem tido essa relação com o aquífero com a coleta e com esses parques então enquanto moradora e povo das águas da mantiqueira eu me sinto no dever de defender esse território aquífero que é o circuito das águas sul mineiro e que está em risco com esse processo de licitação por favor pode passar o slide só aqui pode passar é uma breve um breve parêntese a codenge tem falado em poder discricionário dela em relação a essa licitação mas eu gostaria de lembrar que há muitos e muitos séculos os povos já se relacionam com essas águas uma relação histórica afetiva uma relação cultural uma relação milenar de afeto e de ancestralidade em relação a essas águas então nós estamos a codenge hoje ela é responsável ela é titular do manifesto de mina ela está na condição de proprietária desse pedaço de terreno que chamamos parque mas é um território que há muito tempo já é ocupado e que nos afeta diretamente dentro desse processo só para vocês entenderem pode passar por favor Caxambu existem duas interpretações do topônimo uma delas vem do africano que seria relacionado ao formato cônico do morro Caxambu que já aparece em relatos de bandeirantes lá no século 18 que é justamente esse instrumento que dizem que era tocado em quilombos no pé do morro Caxambu e existe uma outra interpretação pode passar por favor que é do tupi pode passar que significa águas que borbulham águas que grotejam e é um sentido inclusive similar que cambuquira cambuquira no tupi significa mamar no seio jovem que significa justamente essa relação do aquífero como uma mãe como uma terra mãe de cujo leite de cujo seio verte a vida que é a água mineral então só para lembrar do que estamos falando estamos falando de um patrimônio um matrimônio como os povos das águas da mantiqueira buscam dizer porque estamos falando da mãe terra que tem valor arquitetônico afetivo histórico e cultural para os povos das águas da mantiqueira pode passar por favor como já foi dito é um bem que é tombado pelo estado de minas gerais está inscrito no livro de tombo arqueológico etnográfico paisagístico tombo de belas artes também tombo histórico das obras de artes históricas e dos documentos paleográficos ou bibliográficos e também tombo das artes aplicadas pode passar por favor tombamento pelo município de cambuquira nós tivemos o tombamento do conjunto paisagístico e arquitetônico e tivemos o tombamento o registro da coleta e uso das águas do parque enquanto uma prática ancestral que eu também participei enquanto pesquisadora desse registro junto ao compaque de Caxambu que homologou de uma forma única de uma forma super inovadora a coleta das águas minerais como um bem cultural imaterial caxambuense que como deputado Cleiton colocou aqui está sendo questionado na justiça por parte do governo do Zema e um processo judicial bastante questionável pode passar eu gostaria de chamar aqui atenção a minha fala vai ser nesse sentido da depreciação patrimonial gravíssima e o estado de abandono que o estado de Minas submeteu os nossos parques nós temos alguns laudos técnicos de novembro de 2021 que atestam que o parque está em estado de risco em situação de depreciação patrimonial o que faz com que exista a necessidade de uma condenação para a recuperação do bem uma obrigação de fazer como nós dizemos na linguagem do direito pode passar por favor é aí eu trouxe alguns trechos né que fala que as fontes precisam de reparação as edificações estão em precário estado de conservação precisam urgentemente de reparos como a Toninha da Ampara lembrou são 12 anos que estão previstos pela Codenge para fazer todos esses reparos e precisam de mais atenção infiltração manchas de umidade pode passar por favor estado precário pode passar agora são só algumas fotos você pode passá-las rapidamente só para vocês terem noção do que estamos falando em termos de infiltração abandono por parte do estado de Minas pode passar por favor pode passar pode passar os fontanários que são seculares em risco de desabamento lembrando aqui que na estância hidromineral de São Lourenço pode passar nas fotos enquanto eu falo lá foi justamente para a ampliação do parque industrial da Nestlé derrubaram a fonte Oriente que era uma fonte que foi construída em 1894 se eu não me engano então justamente esse santuário sagrado para os povos das águas da Mantiqueira se transformando cada vez mais em um parque industrial sujeito a essas intempéries a esses descuidados lamentáveis o estado de conservação do parque das águas de Caxambu que é sim um dos mais belos da região do circuito bom pode parar por favor estamos aí vendo justamente esse discurso o poder público não pode o poder público não dá conta nós não podemos aceitar mas o que vemos é uma estratégia uma estratégia programada de desmonte sucateamento e depois licitação é isso que está acontecendo é disso que estamos falando de um desmonte de um sucateamento proposital talvez e depois uma licitação o que é muito grave pode passar por favor temos situações de redução de vazão pode passar Caxambu e Cambuquira problemas construtivos e a deputada já falou de algumas recomendações de ordem ambiental de proteção que não foram contempladas no edital em estudo da própria Codenji o Siga pode passar por favor bom o edital a Codenji ela fala que ela fará uma obra de modernização e de restauração investimentos obrigatórios e ela vai aportar também o valor de um milhão então uma totalidade de oito cerca de oito milhões por parte da Codenji nessa empresa pode passar aí está na tabela as obras de restauração como é que foi dividido os aportes dentro desse edital pode passar bom a qualificação técnica como nós já apontamos que são falhas gravíssimas porque o que a Codenji exige é apenas que a empresa ela tenha experiência em operação ou gestão de empreendimento de uso público ou privado destinado a essas atividades nós entendemos que não existem requisitos mínimos para a qualificação técnica especialmente de serviços tão delicados em caso de reparação de um patrimônio tombado pode passar e quanto a contratação então o que a Codenji está fazendo é uma contratação de serviço de engenharia e de restauro do patrimônio histórico sem exigência de qualificação técnica e consequente transferência de um patrimônio público para uma empresa privada que vai gerir por 30 anos pode passar bom as solicitações aqui eu gostaria até de lembrar uma questão que é o seguinte é primeira coisa agradecer a deputada Beatriz agradecer também porque da última audiência que nós tivemos foi gerado o projeto de lei 3.952 sobre a tombamento estadual da coleta gostaria de aproveitar a oportunidade também de estar de frente do Tiago Toscano de novo eu fiz uma denúncia gravíssima na última audiência pública ele me passou o contato dele pessoal para que eu encaminhasse o que foi apurado pela sociedade civil organizada mas eu não obtive resposta então até me chamou bastante atenção porque o poder público municipal de Caxambu está apontando que está tendo uma resposta um feedback mas assim a denúncia que eu fiz que foi está registrado inclusive em vídeo que ele concordou comigo sobre irregularidades na sociedade em conta de participação referente ao engarrafamento de águas mas não obtive nenhum retorno infelizmente e as minhas solicitações para esse edital gostaria de aproveitar que o Rodrigo também está nos ouvindo aqui lembrar o seguinte a Constituição Federal no artigo 23 ela fala sobre a competência comum dos estados distrito federal e municípios para proteger os documentos as obras e bens de valor histórico artístico e cultural também existe a previsão dentro da nossa Constituição no artigo 216 de que o poder público ele deve preservar e danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei Constituição do Estado de Minas também fala que a lei estabelecerá plano permanente para proteção do patrimônio cultural do Estado notadamente dos núcleos urbanos mais significativos no artigo 209 e por sua vez o regimento interno da Codenji fala no artigo 23 que parágrafo 3 compete a coordenação de Caxambu zelar pelo patrimônio histórico tombado interagindo com órgãos de proteção estadual e municipal bom está sendo desrespeitado o regimento interno da Codenji Constituição do Estado de Minas Gerais e a nossa carta magna quanto a isso então o meu pedido aqui para a Assembleia Legislativa de Minas já encaminhando para o final da minha fala é que se suspenda imediatamente essa licitação na forma solicitada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais porque não existe sentido a Codenji investir emparelhar e posteriormente entregar o conjunto paisagístico arquitetônico do parque eu gostaria que a comissão de administração pública deputada oficiasse o EFA para fins de tomada de conhecimento e adoção de medidas de preservação e proteção patrimonial e danos devem ser reparados lembrando que a obrigação é próprio terrain então ela compete ao proprietário e por fim gostaria de repetir aqui o meu pedido de uma instituição de uma comissão especial das instâncias hidrominerais eu faço uma pesquisa sobre as instâncias a minha tese de doutorado é sobre as águas minerais e ontem eu achei uma fala muito interessante de um livro da década de 40 falando assim o que a gente deve fazer evitar o arrendamento das instâncias e empresas a particulares promovendo ao contrário quando possível a anulação dos contratos então é isso muito obrigada a todas e todos por essa oportunidade de escuta e de fala Ana Paula nós que agradecemos a presença aqui lembrando que a apresentação ela fica disponível no site da Assembleia para que todos possam ter acesso e podem pegar todo o conteúdo muito obrigada eu passo agora as considerações do promotor de justiça Rodrigo Caldeira Grava Brasil ele é coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente das bacias do Rio Grande Rodrigo muito obrigada pela presença aqui conosco eu te passo a palavra para suas considerações Boa noite excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira presidente no momento dessa reunião e também responsável pelo requerimento da audiência pública cumprimento vossa excelência e peço licença para cumprimentar todos que me antecederam e aqueles que nos assistem na pessoa de vossa excelência gostaria de fazer uma breve referência também aos meus colegas do Ministério Público que tem atuado nessa questão doutora Tânia Najib da comarca de Cachambu e doutora Eduardo de Paula Machado coordenador regional do patrimônio público do sul de Minas que não puderam estar presentes mas me incumbiram de representá-los nesse ato eu tentarei ser o mais objetivo possível acredito que muitas das falas abrangeram sobre diversos aspectos a questão posta não pretendo entrar na política do atual governo de desestatização do patrimônio acredito que esse é um tema já levado ao Tribunal de Contas do Estado pelo Ministério Público de Contas há uma representação específica questionando o programa de gestão de portfólio de Minas Gerais e aquela seara enfrentará essa questão inclusive no passado houvera determinação de suspensão da concessão de diversos ativos dentre os quais o Parque das Águas de Cachambu isso foi revisto na esfera do Tribunal de Contas e certamente evoluirá lá pretendo então resumir as minhas palavras na visão técnico-jurídica que o Ministério Público tem deste caso concreto se na audiência pública do ano passado nós pudemos debater a problemática das concessões dos ativos hidrominerais do sul de Minas Gerais de uma forma mais ampla me parece que esse é o momento para tratar de um caso concreto que avançou mais que os outros nesse momento e diz respeito justamente ao Parque das Águas de Cachambu foram feitas diversas representações ao Ministério Público a Ampara aqui muito bem representada trouxe mais de uma oportunidade informações e contribuições Vossa Excelência também formalizou representações ao Ministério Público e diversos outros cidadãos individualmente também procuraram a promotoria de justiça de Cachambu para apresentar suas angústias e seus questionamentos a partir disso foram instaurados o inquérito civil foram buscados colher informações com a Codenge com o IEFA e com outros atores envolvidos e a partir daí no entendimento do Ministério Público se aferiu irregularidades no processo listatório e no edital em questão essas irregularidades motivaram a expedição de uma recomendação aqui para aqueles que não são da área jurídica a recomendação não é uma simples sugestão do Ministério Público é um instrumento jurídico típico em que o órgão ministerial externa sua posição sobre determinado assunto e cientifica os envolvidos daquilo que ele entende apropriado para desfecho de uma questão então sem me aprofundar nos fundamentos jurídicos todos eles estão colocados nessa recomendação que já foi até mencionada por essa presidência no plenário da Assembleia Legislativa há problemas vinculados a falta ou vício na participação da sociedade civil a forma proposta e executada pela CODENGE fora na visão do Ministério Público o insuficiente há problemas também relacionados à ausência de estudos sobre possíveis impactos ao patrimônio histórico e cultural que o Parque das Águas constitui e também das relações imateriais protegidas até por registro em nível municipal da comunidade cachabuense com as suas águas e seu fontanário essa falta de estudos levou a CODENGE a sustentar que não haveria impactos mas na visão do Ministério Público essa presunção não tem espaço no direito ambiental não se presume a ausência de impactos deve haver estudos se os estudos concluírem pela pouca significância dos impactos tudo bem mas trabalhar com presunção é algo perigoso e que o princípio da precaução afasta no âmbito do direito ambiental há um questionamento também relacionado às restrições que o próprio edital impõe ao acesso às fontes e à tradição histórica até mesmo ancestral de coleta das águas o argumento de que uma fonte externa seria de livre acesso parece que não é suficiente até porque cada fonte tem uma água com propriedades específicas e as tradições vinculam ao acesso às águas não determinada fonte delimitada e também nesse sentido o argumento de que a própria CODENGE já impõe restrições não convence porque a prática inconstitucional então pouco importa se é o poder público a administração direta indireta ou particular o que não pode é o edital criar essa restrição e o edital criou a restrição em afronta me parece também a proteção conferida pelo registro e até a decisão judicial porque a CODENGE questionou essa proteção administrativamente junto com o PAC também judicialmente mas não obteve êxito até o momento há uma preocupação grande relacionada a falta de projetos das obras que serão executadas por força da concessão a lei das estatais é muito clara em determinar que processos licitatórios que envolvam realização de obras tem que ter os projetos prontos e disponibilizados aqui o edital não conta com projeto algum também se debate a possibilidade da concessionária para utilizar naming rights ou modificar de alguma forma o nome do parque das águas aqui mais uma vez a argumentação da CODENGE não nos convenceu porque não se trata da concessão de um bem público como qualquer outro é um bem tutelado em diversas esferas e eu não preciso dizer isso para aqueles que estão envolvidos que o nome é um dos atributos que identifica e que expressa a relevância do parque das águas de Caxambu então não se trata de conceder um nome de um bem público como um edifício administrativo por exemplo do estado de Minas Gerais mas sim de um patrimônio cultural protegido e que tem dentre seus atributos de identificação o próprio nome e por fim uma insuficiência a respeito da qualificação daqueles que podem participar desse processo licitatório porque o único requisito posto foi experiência na operação de bens turísticos durante um determinado período e isso desconsidera na visão do Ministério Público todas as particularidades que já foram expostas aqui a respeito do parque das águas a recomendação então fora no sentido de que se suspendesse o processo licitatório para buscar melhor compreender alguns pontos desse edital e tentar construir alternativas principalmente junto aos órgãos de proteção ao patrimônio cultural tanto em nível estadual quanto municipal a CODENG não acatou a recomendação do Ministério Público a notícia que se tem é que está confirmada para quarta-feira da semana que vem a sessão pública de abertura e análise e julgamento das propostas os fundamentos da resposta da CODENG foram examinados e analisados pelo Ministério Público nós também buscamos conversar com o IEFA para compreender alguns pontos tivemos reunião com a presidência do IEFA em que fizemos alguns questionamentos e o órgão estadual apresentou sua visão encaminhamos algumas dúvidas ao setor técnico do Ministério Público que fez um parecer e hoje nós nos encontramos neste momento com a designação da reunião pública para a próxima semana e o Ministério Público não estando convencido de que as ilegalidades foram superadas de modo que as providências jurídicas que o Ministério Público entende pertinentes serão tomadas no tempo adequado assim que exaurir da análise das particularidades do caso concreto resumidamente senhora presidente as observações feitas são essas os argumentos e os pontos de vista do Ministério Público foram postos de forma mais aprofundadas na recomendação e o que se espera dentro do possível e contando com a compreensão da Codente é que ela ou ao menos seus gestores se sensibilizem com as falas feitas nessa audiência pública e de fato suspensam o processo licitatório para que ele possa ser mais bem conversado e debatido porque em que pese a posição subjetiva de cada um daqueles que falaram na audiência pública me parece que há unanimidade ou quase isso com relação à melhoria das condições da concessão então até aqueles que se mostraram favoráveis à assunção do empreendimento pela iniciativa privada demonstraram preocupações com cláusulas ou restrições ou falta de abordagem de algum ponto no edital ou no processo de licitação tudo isso conduz a uma oportunidade de aprimoramento e de se evitar a insegurança jurídica de debates de ações judiciais que poderão vir então encerro senhora presidente reforçando os agradecimentos e rogando que a Codente na pessoa do seu presidente reflita e eventualmente suspenda a sessão pública para que a questão possa ser mais bem debatida com a participação do Ministério Público mas principalmente com a participação do IEFA do COMPAC e da sociedade civil de Caxambu representada também aqui nessa audiência pelos vereadores e também obviamente por essa Assembleia Legislativa que tem desempenhado o seu papel com muita propriedade em casos como esses agradecendo mais uma vez desejo uma boa noite a todos ligo nós que agradecemos vocês me escutam nós que agradecemos sua presença participação conosco e também da minha parte parabenizando por esse trabalho eu vi o documento do Ministério Público aliás fiz leitura de parte dele no plenário aqui da Assembleia agora eu vou passar para o Tiago é o Tiago Coelho Toscano que é diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais acho que a fala do Rodrigo ela sintetiza o que a gente quer de encaminhamento dessa audiência que nós tenhamos primeiro acho que a leitura de que esta concessão será um processo judicializado caso no mínimo essa série de problemas que estão descritos não sejam solucionados isso é um ponto importante nós estamos diante de um processo de concessão que será judicializado ele tem problemas no edital ele tem problemas identificados pela sociedade civil problemas identificados pelo Ministério Público uma recomendação para a suspensão do edital acho que ficou muito muito nítido aqui no debate ninguém está defendendo que tudo fique como está não é esse o debate mas o caminho que pode ser percorrido com esse edital nessas condições é um caminho também de insegurança além de outras lesões que o município pode ter além desse patrimônio importantíssimo um patrimônio mineiro possa ter então acho que tem uma convergência aqui se não de todos mas pela maioria eu vou dizer que tem uma convergência de todos os parlamentares que participaram vieram a esta audiência de deputado que é do bloco do governo de apoio ao governo do deputado que é de oposição ao governo nós tivemos os dois blocos aqui e tem essa convergência pela suspensão do edital porque o processo ele trará insegurança a quem assumir eles terá um processo judicializado então a quem interessa também um processo com tanta insegurança e com tantos enfrentamentos judiciais e do próprio tribunal de contas do estado eu fiz uma nova representação do tribunal de contas do estado eu também aguardo o posicionamento do tribunal de contas do estado as nossas representações elas são com conteúdo técnico nós demonstramos os problemas desse edital eu quero te passar a palavra para você tentar nos dizer possibilidades de encaminhamento enquanto isso você tem uma câmara municipal representada por vários parlamentares uma sociedade civil muito bem organizada você tem o ministério público você tem o envolvimento da assembleia legislativa ou seja é muita gente é muita gente dizendo que é preciso que a forma como esse edital está não é possível isso é uma unanimidade aqui então quem defende o edital olha tem que ter melhorias olha a gente quer uma contrapartida melhor isso nos foi dito entre aqueles que defendem o edital e aqueles que não querem a concessão também pediram a suspensão então essa é uma audiência de muita unanimidade eu que presido tantas audiências não é tão comum ter tanta unanimidade numa audiência de um assunto tão denso intenso é unânimo um pedido aqui que esse edital não atende e portanto a sua suspensão é uma unanimidade de todos os posicionamentos aqui então vou te passar a palavra para a gente ver os encaminhamentos de suspensão do edital mas antes porém me permita prorrogar de ofício esta reunião está prorrogado se não ela acaba ela cai e a gente está certo vou ser breve boa noite deputado obrigado mais uma vez é um prazer estar sempre com você todos os parlamentares aqui da casa cumprimento também o Fábio em nome de toda a Câmara Municipal o Ministério Público a pessoa do doutor Leonardo todos os membros da sociedade civil quem nos ouve as pessoas da Codente que trabalharam com bastante dedicação e muita competência na construção desse edital que a gente considera que está bem construído mas sempre aberto a sugestões e cumprimento também aqui uma saudação especial ao prefeito Diogo porque quando eu estive lá em Caxambu o Fábio a primeira vez nós visitamos o parque e depois ele gentilmente convidou para um jantar e ele falou assim a primeira vez que o presidente da Codente vem a Caxambu e senta com o prefeito para poder conversar sobre o parque isso nunca aconteceu eu acho que isso por si só já demonstra a boa vontade de toda a equipe da Codente em fazer uma construção um conjunto que atenda a sociedade como o deputado Antônio Carlos antes falou é um prefeito que ouve muito e por isso acerta bastante e a gente tenta ir na mesma esteira aqui eu queria passar aqui só por alguns pontos para clarear e já fazendo coro a uma questão que é a seguinte nós estamos sempre abertos e é o primeiro ponto aqui inclusive da conversa dos apontamentos do Ministério Público com relação a participação cidadã o edital já foi adiado outras vezes então a gente não vê problema nenhum em construir adiar novamente a gente prometo avaliar mas principalmente em razão das demandas da sociedade para atender o Denis ele falou sobre a questão de construir paralelo e às vezes até ser mais rápido na questão das fontes para poder fazer as obras mais rápido e não 12 anos na forma como o edital está eu acho que é um pleito totalmente legítimo que a gente vai reavaliar isso certamente uma reavaliação em seja uma republicação do edital então a gente não vê problema nenhum nisso mas acho que é importante deixar claro que ao contrário do que foi colocado e a gente não deixou de atender a recomendação do Ministério Público se a gente pegar inclusive a resposta que eu preparei para a doutora Tânia ela coloca alguns apontamentos no edital e a gente vai explicando como que isso está endereçado e essa é a razão pela qual a gente entendeu que não caberia naquele momento suspender o edital o que não quer dizer que a gente tenha razão mas o que acontece é que ao colocar todos os pontos ela mesmo depois responde ela faz um outro ofício para mim e ela faz uma pergunta relativa que ficou na dúvida quando nós respondemos com relação a coleta das águas no parque nós esclarecemos para ela isso aconteceu veio para a gente no dia 23 de março portanto na semana passada a gente ela deu 48 horas para que nós respondêssemos assim nós o fizemos então quando veio a resposta com relação a esse ponto e a gente foi muito claro a resposta não aparece a hora nenhuma que a gente não acata a recomendação a gente só diz que não que está entendendo que está atendido os pontos que o Ministério Público colocou então entendo que esse diálogo com o Ministério Público está completamente aberto e não há aqui um confronto de falar não vou atender a recomendação não é muito pelo contrário eu gosto muito de exaltar o trabalho do Ministério Público que na pessoa do Dr. Jarbas e aí inclusive lembrando o Dr. João Paulo no processo da Lava Igualitária onde ele por dois anos conduziu um processo estava parado há dez anos e nós em conjunto conseguimos concluir o processo com arquivamento da mesma forma o processo que o Dr. Leonardo até citou do Tribunal de Contas a partir do Ministério Público ele também foi levado ao Ministério Público estadual esse mesmo processo com relação à gestão do portfólio passou aí por um crivo muito rigoroso do Dr. Renato Frois que não só indicou o arquivamento do processo como afirmou no texto que o que a Codente fazia era uma boa gestão dos seus ativos públicos então o diálogo com o Ministério Público da nossa parte sempre foi muito bem construído então nós temos problema nenhum se o Ministério Público entender que o que a gente respondeu não está suficiente nós estamos abertos para poder discutir e ajustar o edital mas eu queria deixar claro que ao contrário do que foi colocado houve sim a participação cidadã houve consulta pública e houve audiência pública inclusive lá em Caxambu ela está disponível no site da Codente toda a audiência pública as pessoas podem ver a gente pode dizer que talvez não tenha sido suficiente aliás até parte da recomendação que foi feita de algumas sugestões ela foi incorporar o edital uma das razões da republicação foi justamente essa então nós fizemos até mais do que a própria lei exige com relação ao patrimônio histórico que é outro ponto é importante ressaltar o seguinte a concessão ela até na fala do senhor deputado se eu coloco muito bem que é preciso respeitar para obtenção de licença de instalação de operação que o parque já tem ele foi respeitado lá atrás o que o edital fala é o seguinte olha eu estou só passando a gestão da codente para o privado mas se esse privado for fazer intervenções no parque no fontanário ele tem que respeitar a legislação a gente explica isso para a promotora doutora Tânia mas de novo se isso não tiver ficado claro no edital a gente pode melhorar novamente não tem problema nenhum com relação a coleta das águas existe um regulamento do parque o que está o que é o que a codente segue hoje e esse regulamento está dentro do edital isso ficou claro a coleta de água a entrada no parque ela é gratuita salvo engano aqui das 7 até as 9 da manhã ou as 8 da manhã e depois no outro período ela é aberta mas o cidadão como já prevê o decreto ele paga a entrada 50% o cidadão de Caxambu paga 2,50 para poder entrar e fazer a coleta então o parque está aberto com relação a questão do naming rights é importante deixar claro que em momento nenhum a gente autoriza o naming rights inclusive porque existe julgado sobre isso mas a gente nunca tira é só colocar o nome atrelado ao parque o parque das águas de Caxambu não pode ser retirado e aí nesse sentido o próprio palácio das artes hoje já tem o patrocínio naming rights o patrocínio master da CEMIG então a gente entende que não está descumprindo nenhuma legislação inclusive é local com relação ao tombamento porque o nome parque das águas de Caxambu está respeitado lá e com relação à qualificação do edital nós já fizemos outros processos de concessão a gente tem lá o grande atel de Araxá que foi concedido a gente tem o Mancentro o Espominas de BH e a gente hoje tem uma gestão desses ativos que é melhor do que a que é feita diretamente pela própria Codeng e nós usamos a mesma metodologia para poder fazer a gente olha para o ativo entende o que precisa e coloca lá no edital mas se entendeu de novo que a população que aquilo ali não está suficiente precisa melhorar de novo nós estamos abertos para isso mas o nosso histórico na Codeng mostra que a gente vem acertando nessa questão da qualificação e aí por fim não está ali na discussão propriamente dita aqui com o Ministério Público mas a senhora mencionou a questão dos estudos e a Ana Paula falou bastante da questão das águas é importante lembrar que esse processo é todo sobre o parque a água o direito minerário da água ele continua com a Codeng ele continua sobre o poder público então ele não está sendo concedido nesse edital direito minerário direito minerário está lá registrado ele está arrendado hoje na verdade em favor da Minas Beve que é a concessionária que faz a exploração das águas de Xambu e Cambuquira e cujo edital foi feito foi até alvo da nossa conversa na última audiência que eu participei foi feita em 2017 ainda no governo anterior então a Codeng ela é proprietária mas está arrendada isso foi um processo que não fomos nós que conduzimos e eu acho que isso inclusive fala muito da questão que a senhora falou agora da convergência que em alguns pontos a gente converge então apesar de até sem entrar muito naquela questão ideológica mas em alguns momentos se entendeu no governo passado que era importante passar para o privado uma gestão isso foi feito acho que foi bem feito pode ter divergências aí mas os números mostram que por exemplo no caso do Expo Minas o fluxo de eventos aumentou 160% desde a concessão tem problemas? pode ter questão de tem gente que reclama que é lugar muito alto que não consegue fazer evento lá mas se eu olhando para um todo na cidade acho que teve mais benefícios do que malefícios no meu entendimento Minas Centro está indo pelo mesmo caminho esse ano já quase 60% a mais de eventos como o deputado falou então só para concluir aqui nós estamos abertos a discussão eu até falei ali no intervalo quando tive que que sair por um minuto conversei com alguns vereadores falei assim nós podemos fazer a conversa aqui na sequência e ver a melhor forma de encaixar isso não temos nenhuma vedação não temos nenhum problema em fazer essa postergação do edital mas fazer isso no nosso entendimento estaria mais no anseio de atender as demandas da sociedade do que hoje propriamente nas recomendações do Ministério Público que também se entender que não foi atendido a gente incorpora da mesma forma então estamos abertos a esse debate inclusive que na sequência da reunião eu vou conversar com os vereadores sobre isso permita então Tiago o Rodrigo está aqui conosco durante toda a audiência ele acabou de dizer que o edital está insuficiente na visão do Ministério Público ele assina a recomendação ele é um dos três promotores que assina a recomendação não é? é um dos três mas a resposta que vocês dão a recomendação não está condicionada à resposta olha só eu até peguei aqui de novo eu vou lá para a página 27 recomenda a codente na pessoa do seu diretor-presidente senhor Tiago Coelho Toscano que suspenda a disputa aberta presencial referente ao edital 55 de 2023 programada inicialmente para ocorrer no próximo dia 1º de março de 2023 adiada para 5 de abril de 2023 conforme publicação no diário oficial do dia 24 do 2 de 2023 até que as inconformidades expostas neste documento possam ser analisadas e debatidas entre os atores interessados inclusive os órgãos estadual e municipal de proteção do patrimônio histórico e cultural com seu consequente saneamento sobre pena de adoção das providências judiciais cabíveis além de apuração de possível ato de improbidade administrativa então a recomendação ela é muito clara sobre a suspensão da disputa aberta e com quem vocês precisam conversar e sanar as inconformidades expostas neste documento que tem quase 30 páginas o fato da Codente responder ao Ministério Público não sana o Ministério Público publicou uma recomendação vocês responderam o Ministério Público não é a resposta que resolve é cumprir o que está escrito aqui não é vocês fizeram uma leitura de que o que o Ministério Público falou não está correto aqui ó diante de todos seu documento para o Ministério Público diante de todos os esclarecimentos apresentados a Codente manifesta o seu entendimento no sentido de não identificar justificativa efetiva para acolhimento da recomendação vocês não disseram olha fizemos os procedimentos que o Ministério Público julgou adequados para dar seguimento ao edital vocês disseram não o que o Ministério Público falou nós não concordamos é nesse ponto não é e aqui ainda diz porque o Ministério Público requisita as informações escritas por isso que vocês responderam o Ministério Público solicitou informações escritas no prazo de 5 dias a respeito do acolhimento da presente recomendação e das providências por venturas adotadas e também a apresentação de justificativa fundamentada para o seu não acolhimento então você você respondeu o Ministério Público você não acatou o Ministério Público fez os procedimentos e agora está tudo bem para continuar depois está requisitando ainda caso a Codente decida prosseguir com a disputa aberta que a presente recomendação seja disponibilizada aos licitantes com antecedência e lida em sua integralidade no início da sessão de modo a conferir ampla publicidade a posição ministerial e bem informar todos os participantes do processo licitatório acerca das possíveis consequências do ato é nesse ponto que nós nos encontramos então nós estamos diante de uma concessão que pode acontecer dia 5 será judicializada porque as mais de 20 páginas ditas de problemas no edital o governo não desculpa a Codente não resolveu a Codente contrapôs disse olha não concordo com isso não concordo com isso não concordo com isso então assim nós estamos diante na próxima semana é importante o município a importância dos vereadores é que é um processo judicializado é um processo que não terá fim é um processo que o resultado de melhoria de como está não pode continuar não será resolvido entende? o ministério público acabou de nos dizer que está insuficiente na avaliação do ministério público o edital como está está insuficiente nós escutamos o promotor ele foi bem bem sucido mas foi muito didático então nós estamos diante de um grande problema de um grande problema de uma concessão que pode continuar na próxima semana dia 5 que não vai responder aos anseios que vocês trouxeram de melhorar que vai trazer um processo de judicialização sem fim por isso é o nosso pedido eu acho que a questão final é essa o pedido é suspenda esse edital faça os procedimentos que vocês julgarem de diálogo com o ministério público com todos os movimentos que estão aqui gente o Daniel o vereador em Caldas ele foi tão didático de que é possível alternativas quem sabe também há um tempo de construção consensual de alternativas de um patrimônio não é? que é muito assertiva a forma didática como ele disse que é possível que sim existem outras alternativas que podem ser construídas com vocês inclusive então assim eu acho que o encaminhamento final dessa audiência também nós não vamos começar tudo de novo de que ninguém aqui vai convencer ninguém mais não é verdade? não é verdade? a professora entende a realidade do ambiente em que ela está ninguém vai convencer ninguém mais aqui hoje mas o encaminhamento desta audiência considerando que hoje é uma quinta-feira dia 30 de março e considerando que essa concessão está prevista para acontecer na próxima quarta-feira dia 5 de abril nosso pedido é a suspensão do edital você disse que isso não é um problema não é impossível suspendam façam as tratativas que vocês julgarem adequadas a Câmara Municipal está atuando a sociedade civil está atuando e vamos ver como é que a gente consegue um caminho a partir disso como eu disse poucas são as audiências que ao final é possível ter uma convergência e há uma convergência pela suspensão do edital o que não tem convergência é depois a suspensão os caminhos aqui de fato tem vários caminhos apontados mas a suspensão é uma convergência então eu queria e é um pedido meu é um pedido do deputado Antônio Carlos Arantes é um pedido que é primeiro secretário da Assembleia Legislativa é um pedido da deputada Ana Paula Siqueira que esteve aqui conosco é um pedido do professor Cleito ou seja é um pedido que não é que tem muita gente pedindo faça essa suspensão e aí vocês façam vamos ver aí depois a suspensão os caminhos que vocês conseguem construir eu para finalizar essa audiência eu acho que esse é o encaminhamento pelo corte que nós temos hoje é quinta nós vamos ter na próxima quarta-feira e se você puder me dar esse retorno à comissão de administração pública não é no sentido de que sim vamos atender a solicitação da comissão de administração pública da Assembleia vamos suspender o edital e vamos ver aí para que vocês possam dizer o que vocês querem a sociedade civil continuar fazendo a discussão do que ela quer e a Assembleia Legislativa também contribuindo no processo então é agora que você me disse que vai levar esse nosso pedido vou levar o pedido vou analisar com carinho mas só deixar claro que não tem nenhum descumprimento de legalidade a senhora mesmo falou a justificativa é fundamentada para o não acolhimento foi exatamente o que a gente fez mas fundamentadamente então não tem nenhuma ilegalidade mas a gente vai olhar com carinho sim deputada esse é o nosso pedido eu consulto os convidados que estão aqui eu acho que com esse compromisso de analisar a suspensão que é o que nós temos para esse momento nós podemos encerrar a nossa audiência nós vamos encerrar com um vídeo tem um vídeo mas antes eu quero só fazer o registro de todos os vereadores que estiveram aqui porque o Gilson Rodrigues de Souza e o Vivaldo Rodrigues de Oliveira Azevedo que são também vereadores da Câmara Municipal estão aqui conosco não fizeram uso da palavra mas estão aqui conosco então eu queria registrar a presença e agradecer a presença Alessandro também verdade Alessandro Alessandro Bento Fortes vereador está aqui conosco eu quero agradecer a confiança de todas as organizações que lutam pelas águas que fazem essa luta gigantesca que não é pequena eu tenho visitado muitos territórios no nosso estado e a questão do conflito pela privatização da água gente é o que nós vamos enfrentar no próximo período desde a privatização do fornecimento do saneamento do fornecimento da água que é a situação absurda que hoje vive a população de Ouro Preto até a apropriação cada vez maior da água que é o que a população da região de Conceição do Mato Dentro enfrenta em relação a Ango que é a mineradora que atua lá até a contaminação da água que foi o que eu vi que a comunidade de Pires em Congonhas está sofrendo então essa questão da água é uma questão estratégica por isso grandes empresas empreendimentos minerários por isso o poder econômico faz tanto lobby para torná-la privada e resultado de lucro e não um bem a serviço da vida que é o que é a água para todos nós expulsando comunidades expulsando alterando o modo de vida de comunidades inteiras então a luta não é pequena então é fundamental e necessário o trabalho de cada um dos movimentos que estão aqui conosco me permitam do movimento da Fundação Cultural Vagão 98 da OSC Nova Cambuquira da Sociedade Amigos do Parque das Águas Ampara do Núcleo de Defesa Ambiental da Aliança em Pró da APA da Péria Branca do Espaço Zambo de Cultura Popular do Comitê Popular de Lutas da Sociedade Amigos do Parque das Águas então é uma é um são vocês são essenciais para que a gente continue tendo a água para a vida e não águas para o lucro de poucos agradecer também ao prefeito de Caxambu que está aqui conosco e dizer que eu conheço Caxambu eu conheço o parque só que eu conheço Minas Gerais a partir das lutas populares da luta da educação então quando eu vou aos municípios eu não chamo muita atenção e não tem muita gente querendo conversar comigo porque eu estou sempre indo por alguma luta mas conheço a cidade conheço o parque adoro a região e acho que e é por isso que a gente faz a luta para que aquilo que é patrimônio coletivo permaneça coletivo não é? podemos encerrar? tem um vídeo isso impressões do conselheiro Rui Barbosa sobre a estância hidromineral de Caxambu visitei percorri desfrutei por um mês com admiração e encanto o parque das águas a organização de seu serviço o sistema de exploração de seus produtos é a medicina entre jardins de uma florescência deslumbrante Minas ainda não percebeu todo o valor da sua joia quando a lapidar e engastar como ela pede estas fontes de vida verterão luz como de estrelas e vá falar bem longe aos que sofrem dos suaves privilégios deste torno abençoado Caxambu 31 de outubro de 1919 Rui Barbosa pelas imagens aqueles que não entenderam entendem porque porque que a gente luta contra a privatização do parque das águas de Caxambu e contra a privatização do parque das águas de Caxambu nesse momento se eu estivesse como deputada estadual teria lutado contra outra privatização não tenha dúvida teria feito como faço todas as lutas por algumas fontes mas faço faço essa luta posso finalizar cumprir a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos convidados das convidadas de todos que estiveram conosco também virtualmente determina dos parlamentares também presentes agradecer a presença aqui da Codente conosco os vereadores que estiveram aqui conosco deixar um forte abraço para todo mundo que eu conheço da luta dizer que estou com muita saudade de vocês que em breve a gente se encontra determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos boa noite e então